Então, eu queria começar só rapidamente me apresentando, eu sou o Rafael, estou aqui no CPC, acho que faz uns dois anos já, eu tomo conta, junto com o Jean, do Circuito de Economia Política, no Circuito de Economia Política e Organização a gente já leu várias coisas, então quem se interessar também, a gente vai estar anunciando as atividades do futuro desse circuito, lá no Telegram também, quem se interessar por qualquer uma dessas coisas aqui, quiser trocar uma ideia, pode falar, a minha pesquisa não é necessariamente sobre aceleracionismo de esquerda, mas envolve muita coisa do aceleracionismo de esquerda, então eu estou bem feliz de fazer essa apresentação assim, espero que vocês curtam, só por uma questão logística mesmo, então uma coisa que acho que a gente tem que considerar, eu não tenho acesso ao chat durante a apresentação, então eu vou pedir para quando tem alguma coisa, alguma coisa interessante assim no chat, que achem, alguém pode abrir o microfone e me falar, se a pessoa não tiver acesso e tudo mais, e daí a gente pode manter, dar uma calibrada no diálogo ali e tudo mais, então nessa minha apresentação a gente vai ter a resposta da Miriam, eu escolhi como imagem, a gente tem essas imagens aqui de um vídeo, só se vocês procurarem depois o aceleracionismo da Makira, que é bem interessante, ele meio que faz uma graça, assim, com o arco aceleracionista e tal, de alguns autores, etc, aí eu achei interessante de puxar isso daqui, que é o do Nick ali, sendo consumido pela singularidade do capital, just think of the anime, it will finally become real, e aí a gente tem o arco, isso aqui, you're not well, that's false consciousness talking, aí claro, a gente vai falar muito pouco sobre isso em si, na verdade eu acabei de ver que eu consigo olhar o chat, então ignora tudo o que eu falei isso, mas, então, só para dar uma introdução assim, é muito complicado fazer uma apresentação nesse momento, assim, acho que cada uma, conforme a gente vai fazendo, a gente vai tendo vários desafios, porque por um lado vocês já estão bastante familiarizados com o manifesto, mas por outro também, acho que tem muita coisa para ser coberta ainda, e acho que isso fala muito para aquilo que o Bruno estava falando, da atração dessas ideias ainda, do quanto que elas conseguem ressoar na cena contemporânea, assim, debates muito importantes, em pautas muito importantes, em pesquisas, que eu acho que são muito legais, eu tentei fazer essa apresentação, ela funciona um pouco, para mim, pelo menos, como uma terceira, eu acho que as três apresentações, de alguma forma, revisitaram parte do manifesto e depois expandiram bastante sobre essas partes, assim, eu acho que essa daqui é uma revisitada mais rápida e um pouco mais de expansão para a gente tentar cobrir um pouco do terreno e é colocado sobre isso, assim, e a minha ideia aqui é puxar muitas das novas, tipo, muitas agendas que são relevantes através do aceleracionismo e tudo mais, e muitos questionamentos que fazem com que ele seja ainda uma parte teórica que tenha alguma relevância, seja para você gostar, para você não gostar, para você recusar, para você tentar reinventar, tentar salvar e cada um, cada um carrega a sua cruz aí, né? Então, depois desse resuminho bem rápido, assim, eu quero esboçar três confrontos que eu acho que são interessantes, primeiro, com o gesto que origina o MAP, então, qual é o contexto no qual o MAP surge, o que esse contexto significa, o que outras pessoas dizem sobre isso, então, a gente vai dar uma revisitadinha na crise de 2008, vai dar uma olhada na conjuntura, quem são as pessoas que escrevem o MAP, qual a humilhia intelectual que elas estão, depois eu vou passar um breve momento pelo operaísmo, eu acho que é interessante passar pelo operaísmo, primeiro, porque as pessoas que me conhecem, talvez achem essa escolha um pouco engraçada, porque, mas eu acho que tem uma coisa muito particular que é inegável sobre o operaísmo, que é que foi a filosofia marxista mais duradoura no século XX a não recusar a questão das forças de produção, e eu acho que nesse sentido dá para se falar que o aceleracionismo é herdeiro dela, mas eu acho que há de se qualificar a maneira como essa herança se dá, então, vai ser com esse intuito que a gente vai visitar, depois a gente vai para o marxismo de um modo mais geral, e eu talvez até não colocaria marxismo em si, eu colocaria talvez a esquerda de um modo geral, porque eu acho que tem uma esquerda não marxista, que é muito importante aqui da gente falar, etc., eu não vou conseguir entrar em grandes detalhes sobre ela, mas eu acho que talvez a gente consiga ter essa conversa depois, tentei deixar um espaço também para ouvir um pouco de vocês e tudo mais, para ter um pouco dessa disponibilidade. O Douglas mencionou a crítica do Negra Manifesto, vai ter, vai chegar. Pelo menos a Doc Accelerate, né? Peguei as recepções depois. Alguns esclarecimentos, então, sobre foco, vai ser essa coisa do MAP, o que fervilhava em volta dele, eu escolhi não falar sobre o Inventing the Future, foi uma escolha que eu fiz, assim, eu acho que não falar sobre o Inventing the Future coloca um desafio, que a apresentação ficou um pouco mais caótica, mas eu acho que ajuda, porque eu não queria definir o MAP através do que se solidificou no Inventing the Future, eu acho que o Inventing the Future é um projeto muito mais fechado, é um projeto muito mais coerente, e o MAP tem pontas que são mais interessantes e que eu acho que são mais impactantes do que o Inventing the Future em si. O Inventing the Future, para mim, pelo menos, ele é um momento no qual as coisas já estão mais solidificadas, etc., e elas já estão indo para um caminho mais familiar. Então, eu quis manter até o fim, até a última sessão, essa estranheza e essa coisa do MAP. De um modo geral, eu quero cotejar algumas ideias centrais com ideias críticas, assim, para a gente tentar ver as coisas bem lado a lado e apontar essas futuras agendas. Então, primeiro, começando sobre o MAP, os autores, eu acho que é interessante falar do Nick, o Nick era, ele é graduado em Filosofia, ele foi de um programa de doutorado, o Nick Cernichek, em IR, Political Theory, International Relations, Political Theory, na London School of Economics. A pesquisa dele era sobre, pesquisa global, era sobre geopolítica global e tecnologia. Então, é uma pesquisa até bem interessante, assim. E o Alex Williams é filósofo mesmo. Hoje em dia, ele está no departamento de Digital Culture, que é uma coisa bem em Reino Unido, assim, tem vários lugares, Digital Culture Media, alguma coisa assim, na Stangler University. Então, são dois ingleses ali que estão fazendo. Em termos de contexto, acho que tem duas coisas que são interessantes, e aqui um pouco da minha, do fato de eu trabalhar no New Center, começa a fazer algum sentido, porque é um pouco dessas histórias se cruzando, assim, né? Essas iniciativas, o aceleracionismo em si, deve muito à crise de 2008 como um momento de inflexão, assim. Tem uma, eu acho que tem as duas coisas, os dois fermentos disso, são o primeiro realismo especulativo no campo da teoria, mas no campo da economia política é a crise de 2008. Então, a gente está falando aqui, tanto da crise de 2008, quanto das respostas a ela, ocupar e etc., o subsequente bail-out do Estado americano para as instituições ali na crise do subprime e tudo mais. Então, toda essa situação na qual você tem o capital correndo maluco, sendo salvo pelo Estado ali, de alguma maneira, e por outro lado você tem uma, você tem um momento de revitalização da esquerda na América Latina, mas ao mesmo tempo um momento de crise em outros lugares, um momento de recrudescimento da esquerda no norte global, que acontece depois, mas antes você tem uma série de iniciativas surgindo ali. Então, todo nesse interregno ali entre 2008 e hoje, eu acho que é onde se encontra o espaço teórico e discursivo do aceleracionismo, de uma maneira geral. A ideia de especulação é uma ideia que é particularmente interessante para eles, e é ligada muito com a ideia do realizamento especulativo do ciclo de correlação. Quem estava aí no Circuito do Meia-Sul consegue, acho que, frasear isso de uma maneira melhor. E eu acho que um dos primeiros fermentos ali é essa coisa de esse único jeito de estar fora do capitalismo vai ser atravessando, de alguma maneira. E daí essa travessia quer dizer não só uma travessia que tem data marcada, no sentido de que, ah, não, até aqui a gente vai, depois daqui a coisa acaba. Então, não tem necessariamente uma teleologia como você teria, por exemplo, em algumas teorias marxistas, que são da crise final, a última crise, que em última instância todo dia é a crise final, para uma galera por aí. Mas eu acho que tem uma tentativa de se influir nesse processo, de uma maneira maior ou menor, de se participar desse processo, de estar em sintonia com esse processo de erosão que é causado pelo capital. E aí isso muda de significado, tanto nos aceleracionismos ditos de direita, ou ditos de esquerda, enfim. E uma das coisas que fica muito na cabeça, quando as pessoas leem o MAP, eu acho que é um pouco que eu quero trazer, é o que o MAP significa em termos de prescrição, o que o MAP defende, quais são as ideias que são colocadas ali no MAP. E aí, em termos de antecedentes, eu queria voltar em um texto que é... Ele é um texto que, inclusive, ele está deletado, com acesso a ele na internet, se você for no Internet Archive, que o Alex Williams deletou o blog dele, várias joias, vários bangers ali foram salvos pelo Internet Archive. E aí, esse trecho, eu vou ler ele inteiro com vocês, porque eu acho que ele vai ser importante. e ele foi escrito bem no talo da crise de 2008. Então, quando as coisas estavam fervilhando ali, o Alex Williams escreveu esse texto, que é Xenoeconomics Unbound, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E aí, ele vai fazer uma crítica à esquerda, que eu acho bem interessante, que ele vai falar que parte do que está em jogo aqui é pensar o capitalismo fora da alienação. Pois, se quisermos seguir a punhalada debaixo de um desumanismo absoluto, é inumanismo aqui, não é desumanismo. Um saldo total além do modelo animal sofredor do humanismo biolinguístico, democrático, materialista, ateu, como certamente devemos, então, uma teoria do valor não pode ser baseada nesse sofrimento original. Processo vudu de roubo da alma no cerne da alienação do trabalho na forma da mercadoria. Construir um modelo de capitalismo a partir de uma nova teoria do valor é necessário, se quisermos escapar das armadilhas tanto do liberalismo democrático, materialista, comensalmente corrupto, quanto do fim pós-moderno da história. Muitas coisas acontecendo aqui. Quando você está falando de materialismo democrático, etc., que está ressoando aqui é o que vai ser um pouco depois esse conceito para o Badiou, mas eu acho que tem uma coisa interessante aqui que é essa proposta de uma nova teoria do valor ser lastreada justamente ao pensamento de um capitalismo por fora da alienação e a própria presença da existência de uma ideia de algo fora da alienação. E aí ele segue nesse raciocínio construir um modelo de capitalismo a partir de uma... O polimorfo a céfalo cego, isso é uma qualificação, a maneira como ele qualifica o capital, deve ser abraçado, mas não do ponto de vista de algum entusiasmo ingênuo ou sentimento de esperança de que os mercados possam entregar a utopia. Em vez disso, com a saída dos binarismos, de um esquerdismo total e irremediavelmente moribundo, de uma economia neoliberal ideologicamente falida, devemos unir ambos diante de um capitalismo desumano e incansável, para pensar como poderíamos inculcar uma nova forma de subjetivação radicalmente desumana. Isso implica a recuperação do projeto comunista para o novo homem e a liberação da busca neoliberal por um capitalismo livre, tanto de sua dependência subterrânea do Estado quanto do a priori discursivo humanista esquelético que anima suas formas ideológicas. Aqui você tem dois inimigos, de uma certa forma, primeiro, o inimigo sendo o establishment neoliberal, que vai ser identificado principalmente porque é sustentado por um lado nessa dependência subterrânea do Estado, então no fato de que a dependência do Estado é isso fica muito claro na crise de 2008, porque tem toda aquela uma transferência massiva de bilhões e bilhões de dólares ali para fazer o bailout das instituições financeiras e também essa questão do discurso humanista esquelético que sustenta de uma certa forma tanto uma certa figura do humano como sendo central para tudo e que anima a própria coisa desumana que é o suposto sujeito neoliberal, sempre sujeito ao cálculo, etc., sendo esquadrinhado de uma maneira geral pela ordem. Então, aqui o que a gente está vendo e que eu acho interessante nesse texto do Alex Williams é que você tem duas coisas aparecendo. Primeiro, o ímpeto de se criar uma nova teoria do valor descolado do trabalho, o que em um contexto de especulação financeira a gente está falando aqui de uma teoria que seja radical, de inumanizar uma teoria do valor, de soltar o lastro dessa teoria do valor do conceito de trabalho e de ideias de que você é uma quantidade de trabalho que influi ali no final e na produção do valor, etc. E é um momento bastante radical, são várias afirmações que estão acontecendo aqui dentro do que o Alex Williams está falando. E aí, principalmente isso que é a questão do sujeito. Eu acho que aqui a gente tem duas questões do sujeito que eu quero separar dessa apresentação, a gente tem, por um lado, a questão de um sujeito político, então quem é, seja a classe que pode conseguir conduzir essa tarefa, por um lado, isso vai ser um tema que vai chegar e você tem uma questão do sujeito mais geral ali, tanto do sujeito como agente político, etc. Eu acho que a primeira ilumina mais coisas para a gente do que a segunda, apesar de que tem uma... o próprio desprezo ao humano ali, tem uma... tem uma genealogia dessa questão também, mas... E aí eu acho que isso começa a levar a gente para algumas separações que são importantes dentro do mapa, daqui são citações do mapa. Então, primeiro, a separação 1, que é essa diferença que eu vou chamar de velocidade e aceleração, ou celeridade e aceleração. Isso aqui é do Cerncheck & Williams. O neoliberalismo landiano confunde velocidade com aceleração. Podemos estar nos movendo rapidamente, mas apenas dentro de um conjunto estritamente definido de parâmetros capitalistas que nunca vacilam. Aqui você tem toda aquela coisa do circuito de correlação e tudo mais, de expandir essa viagem ao fora. Experimentamos apenas a velocidade crescente de um horizonte local, um simples ataque de morte cerebral em vez de uma aceleração também navegacional, um processo experimental de descoberta dentro de um espaço universal de possibilidades. É este o último modo de aceleração que consideramos essencial. Uma coisa que eu não gosto é que eu não acho necessariamente... Eu acho que tem uma tentativa de se imputar neoliberalismo ao land, que é muito... Eu, particularmente, eu não acho que o Nick Land seja um neoliberal. Eu acho que tem xingamentos melhores ou piores, qualificações melhores ou piores para o que o Land está fazendo, mas eu não acho que entra 100% dentro do registro do que é o neoliberalismo enquanto corrente intelectual, etc. Eu acho que tem uma série de... Tem uma série de ressonâncias ali, mas eu acho que é uma outra coisa que está sendo feita ali. Aí, se qualificar isso ou não, aí vai de cada um. E aí, uma separação dois é uma que o Mark Fisher faz no texto dele, Terminator vs Avatar. E aí, ele vai falar... Ele vai primeiro puxar três hipóteses e ele vai fazer uma análise via desses dois filmes. Então, por exemplo, enquanto o Avatar seria um retrato do que ele vai falar dessa glorificação via tecnologia, etc., de um retorno ao primitivo, etc., o Terminator tem um momento interessante, que é um momento de ser uma inteligência alien que se monta através dos recursos do inimigo. de que ele, de uma certa forma, tem uma causalidade ali circular no sentido de que ele coloca as próprias peças que vão... As peças que fazem com que ele surge já estão ali postas e essa inteligência consegue se auto self-assemble, self-assemble, de uma certa forma. E esses dois... E daí, ele vai fazer essa hipótese que eu acho interessante... Essas três teses que eu acho interessante, que é everyone is an accelerationist, accelerationism never happened. E a terceira, que eu acho que é a mais importante aqui para a nossa apresentação, que é que o marxismo não é nada se não for aceleracionista. E isso aqui... Por exemplo, se você olhar da perspectiva e talvez da única perspectiva na qual essa... Essa... Essa afirmação pode fazer algum sentido é da perspectiva do operaísmo. Daí isso vai ficar claro depois quando a gente falar ali do operaísmo e tudo mais. que eu acho... Que eu acho muito interessante essa ideia de que o aceleracionismo no marxismo é inevitável no sentido de que a base para se construir com essa... A própria ideia de comunismo está dada no presente de que você tem... E aí, isso pode ser feito de várias maneiras. Isso pode ser um objeto de crítica do marxismo. Por exemplo, você tem críticas bastante populares, por exemplo, dos comentários do Marx sobre a implantação do capitalismo na Índia. Quem eu lembro que tem uma leitura cheia de nuances disso é na tese da Damares, quando ela apresentou. Ela tem uma leitura desse momento dos textos do Marx sobre a Índia em particular, mas assim, eu acho que o que está começando a ser revelado aqui é primeiro essa orientação para o futuro que está no Fischer e depois essa linhagem dentro do marxismo de uma maneira geral e que é sinalizada por textos como, por exemplo, você vai pegar o fragmento sobre máquinas, textos que têm um momento futurista ali de fato. Enfim, eu não vou nem começar a falar sobre o fragmento sobre máquinas, que é um assunto no qual eu perco bastante tempo. E aí, nessa separação 2, no Mark Fisher Terminator vs Avatar, tem algumas leituras do que ele vai sentir que é o problema do Nick Land e ele vai traçar esse problema na leitura de Deleuze Gattari que o Land faz. Isso é uma maneira interessante, é um ataque interessante ao Land que eu acho que foi muito frutífero e muito importante para a recepção. Assim, eu acho que se há uma diferenciação hoje, talvez, entre Left e Right Axel, ela é muito... Ela vem a partir da aceitação desse diagnóstico do Fischer sobre o Land. Então, só para dar uma lida rápida aqui, Land colapsa o capitalismo no que Deleuze Gattari chamam de esquizofrenia, perdendo, assim, sua visão mais crucial sobre a maneira como o capitalismo opera por meio de processos simultâneos de desterritorialização e reterritorialização compensatória. E aí, o rosto humano do capital não é algo que ele possa eventualmente deixar de lado um componente opcional ou invólucro casulo do qual ele possa finalmente prescindir. Os processos abstratos de codificação que o capitalismo desencadeia devem ser contidos por arcaísmos improvisados, sob pena de o capitalismo deixar de ser capitalismo. Da mesma forma, os mercados podem ou não ser as malhas auto-organizadas descritas por Fernando Brodel e o Emmanuel e o Emmanuel de Landa. Mas o que é certo é que o capitalismo dominado por quase monopólios como Microsoft e Walmart é um antimercado. Esse motivo vai voltar muito forte no trabalho subsequente do Nick Cerncheck sobre platform capitalism, sobre capitalismo de plataformas e tudo mais. E aí ele vai, Bill Gates promete negócios na velocidade do pensamento, mas o que o capitalismo entrega é pensado na velocidade dos negócios. Essa é uma frase genial. Ficha daqui, um simulacro de inovação e novidade que encobre a inércia e o Estado. O fato de que o capitalismo tende a estagflação e o crescimento é ilusório em muitos aspectos é mais uma razão para que o aceleracionismo possa funcionar da forma que Alex Williams caracteriza como terrorista. A forma como Alex Williams considera como terrorista é a que está sendo citada no Zino Economics quando ele vai falar no Xeno Economia, sei lá, quando ele vai falar sobre o uso do capitalismo contra o Estado como um mecanismo de que se o principal mecanismo de repressão é o Estado o capitalismo tem que ser virado contra o Estado que é uma hipótese interessante e que eu acho que é uma hipótese que começa a se perder no manifesto aceleracionista. E aí isso fica claro na análise de conjuntura do mapa eu acho daí a gente vai ver várias iterações dela. O trabalho organizado sendo sistematicamente enfraquecido pelas mudanças forjadas no projeto neoliberal é esclerosado no nível institucional e na melhor das hipóteses capaz apenas de mitigar levemente os novos ajustes estruturais sem uma abordagem sistemática para construir uma nova economia ou a solidariedade estrutural para impulsionar tais mudanças por enquanto o trabalho permanece relativamente impotente. Os novos movimentos sociais surgidos desde o fim da Guerra Fria ressurgindo nos anos posteriores a 2008 não conseguiram conceber uma nova visão ideológica política. Em vez disso eles gastam energia considerava no processo democrático direto interno e na autovalorização afetiva sobre eficácia estratégica e frequentemente propõe uma variante do localismo não de primitivista como se opusessem à violência abstrata do capital globalizado a autenticidade efêmera do imediatismo comunitário. Então aqui primeiro você tem uma crítica mordaz ao que a gente estava falando como a folk politics ali de alguma maneira. E aí eu acho que essa crítica é interessante é interessante a gente olhar para ela com olhos bastante porque eu acho que a gente às vezes tem um primeiro impulso de olhar para isso e falar ah não mas eu conheço aqui um movimento localizado ou localista que é muito radical que consegue mega desafiar o capitalismo etc. Eu não acho que é o tipo de hipótese que você tem que ficar nesse movimento de falseamento então tem uma coisa por exemplo eles tem uma situação muito infeliz no Event in the Future que é o que eles falam tipo que eles colocam os zapatistas como um exemplo de localismo e tudo mais e assim eu acho que a questão deles é uma questão com o Estado e aí que e principalmente com o Estado visto em escala global e aí nesse sentido eu acho que tem que ser feito de que não necessariamente eles estão atacando a qualidade ou não de um certo movimento é que eles estão falando de um modelo de articulação estatal supranacional que não consegue ser afetado necessariamente por certas por um problema de escala e aí eu acho que isso é nesse nesse substrato que a gente consegue discutir a análise deles sobre afopólites inclusive até no qual a gente consegue melhor criticar os comentários deles ali então o projeto do MAP aqui mais uma vez que eu parei de traduzir em algum momento mas depois volto a esquerda deve desenvolver hegemonia sociotécnica tanto na esfera das ideias quanto na esfera das plataformas materiais aí aqui eles vão colocar a questão da plataforma plataformas são a infraestrutura da sociedade global estabelecem os parâmetros básicos do que é possível comportamentalmente ideologicamente nesse sentido elas incorporam a matéria transcendental da sociedade elas são o que torna possível que conjuntos de ações particulares relacionamentos e poderes aconteçam enquanto muito da nossa plataforma global de agora é enviesada por relações sociais capitalistas essa não é uma necessidade inevitável essas plataformas materiais de produção finança logística e consumo podem e irão ser reprogramadas e reformatadas para meios pós-capitalistas isso volta numa coisa interessante que a gente estava conversando sobre o CyberSeam o CyberSeam é um projeto muito evocado por eles justamente porque ele é um exemplo disso ele pega o Stafford Beer que era um cara que fazia gestão de fábrica consultoria em fábrica basicamente e usa esse cara para gerenciar uma economia nacional aí sucesso ou fracasso a gente pode botar na conta dos Estados Unidos da América aí voltando um pouco aqui isso é uma leitura que eu gosto muito que é o Celerity que é uma resposta ao manifesto da McKinsey Work e aí fazendo um assessment da da coisa fazendo ali uma apreciação do que aconteceu ela diz o seguinte dois vivas para o Accelerate mas apenas dois desenvolve com sucesso a escrita provocativa de Nick Land à sua esquerda mas se Land é um aceleracionista de direita o Accelerate acaba por ser uma espécie de posição centrista aceleracionista o padrão é planejamento a retirada intelectual para a montanha em vez de se envolver em novas formas de luta e eu acho que aqui é uma crítica muito acertada do olhar que eles têm para a Folk Politics que eu acho que ela consegue articular essas duas coisas de uma maneira interessante tanto no trabalho dela que eu acho que é um trabalho que é bem sensível nesse sentido quanto por ter uma leitura melhor dessa tradição eu acho sendo bem sincero assim ainda assim o seu futurismo reanimado a sua abertura à tecnologia a reflexão sobre problemas em escala são características positivas o que resta é empurrá-la um pouco para a posição mais aceleracionista de esquerda sem cair nos pecados da esquerda o fetiche da política como a solução mágica para tudo que há de importante e aqui tem uma questão que eu acho que é interessante quando você olha no MAP principalmente no que se torna o MAP depois porque o MAP por um lado no Event in the Future ele está muito mais envolvido numa pauta de se disputar a hegemonia interna dentro ali tanto lá no Rio Unido etc como em outras plataformas e essa disputa de hegemonia aqui é uma das coisas é um dos vocabulários que eu acho que a Mackenzie Work está criticando aqui nessa citação dela tem uma nota que eu acho interessante aqui esse texto é do Jean zeros lend lend sellers notas para uma política solarziana e aí eu acho que um banger aqui do nosso colega todas as propostas de Sernicek e Williams exigem uma instância decisória um agente com capacidade de decidir implementar transformações em larga escala com o melhor candidato presentemente o próprio estado então é engraçado porque se vocês olham por exemplo todo o ar com Alex Williams você começa um terrorismo do capital contra o estado e aqui você chega num momento no qual você quer fazer uma tomada do estado então você meio que o estado entra nesse momento incorporado uma tomada do estado via mecanismos hegemônicos etc e novas formas de organização mas que ainda assim correm por dentro de uma discussão forte sobre hegemonia vide o fato de que o livro que o Alex Williams publicou depois do MAP é um livro sobre Gramsci sobre hegemonia e complexidade em ciências sociais então essa questão do estado passa a ser bastante interessante ali dentro dessa dentro desse arco aqui e aí quando a gente vai falar sobre negros operaístas aqui eu vou fazer uma passagem bem rápida por eles eu acho bastante engraçado que o Negri começa o texto dele no Accelerate falando sobre essa coisa que o aceleracionismo se coloca fora de todos os shibboleths modernos então shibboleth é uma parábola se não me engano judaica que é basicamente você tem essa palavra shibboleth que é pronunciada de maneira diferente para duas tribos e eles mandavam as pessoas pronunciarem essa palavra porque mesmo sendo a mesma palavra uma das tribos só conseguia pronunciar a shibboleth e a outra só shibboleth e aí é meio que então que dentro dessas questões polarizadoras da política eles conseguem não repetir nenhuma delas exceto a questão da mudança climática tem uma implicação interessante que eu acho que é uma implicação dessa dessa parábola também que por um lado você tem essa diferença na pronúncia mas por outro lado também você tem essa coisa meio irredutível de falar a gente está falando exatamente da mesma palavra mesmo dita de uma maneira diferente eu tenho muita impressão de que a leitura do Negri sobre o manifesto é muito prismada por isso é sempre uma retradução do fingir com que o shibboleth vive um shibboleth de uma certa forma para os termos do operaísmo e acho que isso diz muita coisa sobre diz muito sobre a maneira como é uma teoria estranha de um modo geral e aí por exemplo eles vão fazer ele vai fazer várias citações pequenas então que é uma abordagem baseada em classe para transformação de um futuro não tenho tanta certeza o operaísmo certamente o aceleracionismo mais ou menos acho que um dos problemas do aceleracionismo é a falta de uma teoria de classe na verdade e a falta de um engajamento mais frontal até com a própria teoria bastante refinada do Negri sobre multidão etc e esse daqui que eu acho maravilhoso que é within and against que é meio que o bordão com e contra ali do operaísmo que o operaísmo retorna via essa afirmação qualificada do aceleracionismo de esquerda do capital e aí um outro tema que é omitido pelo MAP mas inteiramente consistente com a sua argumentação teórica é o tema dos comuns que ele vai falar em termos de the currency of the common e depois tanto que ele vai falar sobre dinheiro depois ele vai fazer até esse próprio argumento dos comuns que é uma coisa que é bastante mal distribuída dentro dos aceleracionistas acho que tem aceleracionistas que são muito ligados com o operaísmo mas o senhor Tchek e o Alex Williams não são deles acho que eu citaria nesse sentido a Luciana Parisi a Tiziana Terra Nova o Matheus Cosprinelli o Matheus Cosprinelli até um pouco menos do que elas eu acho mas vamos aqui mais uma do Negri o argumento do MAP é inteiramente baseado na capacidade de libertar as forças produtivas do trabalho cognitivo não tem tanta uma ênfase tanto no uso das categorias ali trabalho cognitivo trabalho material no MAP e nem na produção aceleracionista em geral acho que tem algumas razões para isso e aí vou chegar nisso daqui a pouco é que temos que remover qualquer ilusão de um retorno ao trabalho fordício isso é muito verdade conseguimos finalmente entender a passagem da hegemonia do trabalho material para a hegemonia do trabalho material aqui eu acho que a coisa vai degringolando acho que a própria categoria de trabalho material é bastante problemática eu não vou entrar nisso aqui agora mas eu acho que e é uma crítica inclusive que eu acho que é importante para várias pessoas que estão em volta do aceleracionismo a própria Mackenzie Wark tem o o Telestesia é um livro dela sobre uma crítica da categoria de trabalho material tem um certo charter americano ali de interesse no CCRU e no aceleracionismo que já engaja com isso há muito tempo principalmente porque trabalha com o Michael Hart você tem pessoas como Alexander Galloway que é um cara que foi doutorando sobre o Michael Hart quando ele escreveu o livro dele sobre a internet e tudo mais e que já não é necessariamente essa tensão entre trabalho e material não é uma tensão que está na mente deles então é uma gramática bastante diferente aqui eu acho que o Negri está forçando um pouquinho a barra nesse sentido tem uma abordagem que eu acho interessante sobre a relação entre essas duas coisas é a do Matheus com a Supinelli vamos voltar no sete teses sobre aceleracionismo e aí tem aqui aceleracionismo como uma crítica de vários para Supostos Operaístas que é o que o Matheus com a Supinelli está fazendo eu acho que ele consegue ver um pouco mais dessas nuances que o Negri é um texto muito interessante super curtinho acho que não dá três páginas em um parágrafo por tese e aí ele vai falar no entanto qualquer projeto isso aqui eu acho uma coisa muito interessante daí a gente tem que é uma tirada de chapéu que a gente tem que dar para o Operaíso apesar de todo trabalho material aqueles problemas aquelas coisas isso aqui eu acho que é fundamental no entanto qualquer projeto de autonomia deve ser enquadrado como o devir pós-humano da própria classe trabalhadora uma vez que não existe uma classe original pela qual sentir nostalgia o capital propriamente dito é uma vasta forma desumana uma forma de vida genuinamente alienígena na medida que é inteiramente não orgânica da qual sabemos muito pouco uma nova investigação dessa forma deve proceder precisamente como uma cartografia anti-antropomórfica um estudo sobre finanças alienígenas uma xeno-economia então aqui eu acho que volta um pouco naquele argumento do Williams que esse marxismo especulativo pode ser definido como a mudança do paradigma do capitalismo cognitivo para um paradigma que descreve o capitalismo como uma inteligência alienígena a história do capitalismo é uma invasão vinda do futuro enfim eu acho que o Mateu ele tem uma leitura mais interessante ele tem uma leitura mais interessante disso nesse sentido de conseguir ver as diferenças entre essas duas coisas melhor etc mas eu acho que as diferenças estão basicamente prismadas primeiro por essa por essa questão da divisão entre trabalho e material e trabalho e material e segundo por esse império do capitalismo cognitivo que eu acho que os externação qualificariam de uma forma diferente o diagnóstico de conjuntura e tudo mais sobre negre humano e pós-humano tem isso aqui foi uma coisa que eu li na época que eu frequentava o PPH acho que o Emerson estava por aí em algum momento mas é um trecho desse texto do Emerson também então aqui o humanismo que Negri tenta resgatar do renascimento deve ser concebido antes como uma artificialização do humano e uma produção de um humano pelo humano como o homo do que uma espécie de tentativa de resgatar qualquer espécie de essência humana alienada seja ela o trabalho a razão etc foco da crítica aos humanismos inclusive os marxistas esse humanismo essencialista seria exatamente a ideologia da modernidade burguesa que apaga a singularidade do campo de imanência e sua artificialidade produtiva em alguma forma de universalismo transcendente ou transcendental como o povo o estado ou o homem eu acho que aqui e aparece uma coisa interessante que eu acho que no texto do Emerson isso é feito muito com uma discussão também sobre sobre espinosa ali que está sendo potejada ao lado ao lado da obra do Negri eu acho que uma das grandes dificuldades da tradução desses dois vocabulários entre operaísmo e aceleracionismo que não permite que uma coisa seja trocada pela outra apesar desse ímpeto do pós-humano que já existe no operaísmo é justamente que eu acho que o único momento no qual tem alguma influência do espinosa no aceleracionismo é no projeto do racionalismo frio do Fischer e essa influência é muito localizada muito particular e depois eu acho que ela é superada tanto pela influência ferrenha de teoria da forma valor ali no Sertchek etc e diversos marxistas que vão trabalhar com isso quanto pelo pelo tipo de deleusianismo do qual está sendo falado aqui então eu acho que uma das razões dessa incomensurabilidade ficaria nisso depois até se o se o Pirola quiser explicar melhor essa questão desse texto esse texto é bem interessante eu li ele faz muito tempo mas eu lembro que eu catei essa citação para botar aqui tem uma entrevista e aí aqui a gente consegue ver um pouco do pós do after ali da grande festa do MAP isso é uma entrevista do Nick chama Paralelo do Inverno sem fim e aí ele começa a falar sobre meio que retroativamente avaliar os aceleracionistas ele vai falar que a maneira como o Alex e eu empregamos o termo fazia parte de um projeto bastante marxista no sentido de que o capitalismo não deveria ser visto como algo a ser destruído e revertido mas que no capitalismo se constroem as bases para o pós-capitalismo essa ideia síntese era que eu e Alex entendíamos como aceleracionismo em termos mais concretos isso significava explorar como a utilização de uma nova tecnologia podia ser ferramenta de emancipação mas de ferramenta de controle buscando maneiras de construir um mundo de abundância essa experimentação para além dos limites impostos para uma sociedade capitalista então um pouco daquilo aí tem uma crítica que eu acho interessante eu não consegui entrar muito nela justamente porque eu não tenho leitura e acho que isso confirma um pouco do viés dessa própria crítica eu não tenho leitura da tradição negra radical particularmente do Cedric Robinson que é onde a Arya vai se apoiar bastante no Black Acceleration da hipótese dela e aí ela vai fazer uma crítica que eu achei bastante divertida assim né do ar do MAP ela vai dizer o aceleracionismo da esquerda reencena o trágico nilismo holandiano como um romance urbano cômico com tecnologia o aceleracionismo da esquerda está inundado pelo dever de lidar com políticas de identidade trabalho praticidade os bem intencionados em procurar um sujeito que possa enfrentar as imensamente vastas e poderosas forças do capital essa parece ser uma reação extintiva e obrigatória contra o desumanismo insensível e agressivo de Land eles estão preocupados com o fato de a explicação de Land sobre a aceleração do capital ser também uma explicação da inevitável obsolescência humana de que serve uma revolução se somos contados entre as suas vítimas e é que claro ela está sendo bem incisiva mas eu acho que conta-se de uma coisa interessante que é aquela questão do sujeito que a gente volta lá atrás e que eu acho que faz do aceleracionismo que justifica um pouco da perda de tração do aceleracionismo é que ele é uma ele é uma teoria tática que necessariamente não tem um sujeito direto ele diz sobre o aproveitamento de uma tendência mas ele não fala por exemplo o sujeito que aproveita essa tendência é tal e ele também não desenvolve uma teoria robusta como e filosoficamente bastante carregada e daí talvez esse seja o ponto de crítica do operaísmo ele não desenvolve algo parecido com uma teoria dos comuns ou da multidão a multitude como o operaísmo faz ou até como outros italianos ali teóricos fazem então ela pega num ponto interessante aqui porque enquanto você tem você não consegue dar um verniz prático você não consegue dizer a quem é adereçado essa tática e aí quando você não consegue dizer a quem é adereçado essa tática fica parecendo de que ou você está falando de uma tendência aliás não fica parecendo mas você corre o perigo de ou você está falando de uma tendência que é meio que teorizando sobre uma tendência mas que não necessariamente tem um agente para se fazer acelerar acelerar o que? cadê aquele e aí aquela questão do Caron de ver a captura do Estado como principalmente o ator principal volta aqui e eu acho daí as coisas começam a ficar um pouco mais é aquele gesto terrorista inicial do Xenio Economia do Alex Finans começa a esvanecer se vocês bem repararem aqui e aí outra coisa que ele vai falar aqui agora o olhar do Nick sobre o projeto do Sernicek sobre o projeto do Lend pensa o projeto de Lend nos anos 90 enquanto uma tentativa de ontologizar o triunfo histórico do capitalismo sobre a União Soviética essa ideia no entanto assim como muitas dos anos 90 parece datada quando encarada a nossa perspectiva atual eu acho esse trecho bastante injusto com o Lend particularmente eu não acho que eu acho que tem um caráter noventista da coisa eu concordo com isso mas eu não acho que seja tudo que está sendo colocado aqui eu acho que pelo contrário porque eu acho que o Sernicek tenta vender uma imagem na qual nós estamos nos pós-2008 Lend está preso nos anos 90 eu acho que o Lend já está bem para frente de 2008 eu acho que tanto pela teorização da blockchain quanto pela teorização da China eu acho que talvez nesse sentido o aceleracionismo de direita esteja mais avançado em pensar certas tendências do que o próprio aceleracionismo de esquerda assim de uma maneira geral justamente porque o aceleracionismo de esquerda tem que lidar com aquele impasse que a gente estava falando desse sujeito ali que é o que a área vai identificar o que o Caron coloca ali também nos termos do Estado e desse agente ali em última instância exemplos porém eu acho que tem um fundo aqui que é interessante que são estudos que questionam um pouco dessa ideia de aceleração dessa ideia de progresso crescimento sem fim particularmente acho que um estudo excelente sobre isso é do Aaron Benanave que ele vai falar sobre estagnação industrial principalmente nos países de primeiro mundo e principalmente a dependência que se tem no setor de serviços para se gerar emprego como uma necessidade estrutural do sistema capitalista então de que por um lado os setores que mais geram setores como o setor industrial ficam estagnados e você começa a crescer emprego só pela variável de serviços e você cria não uma sociedade ali tópica ultra high tech etc mas uma sociedade infinita de serviços estagnados de serviços inventados e uma série de coisas acho que é uma hipótese muito boa é uma hipótese que o Nick deslancha muito porque é uma crítica da posição inicial do mapa e aqui essa entrevista é bem posterior e aqui o que está em jogo aqui em última instância é a posição entre capital e estado nação e chegamos aqui os modelos práticos e aí aqui eu acho que a vocação de foco na hegemonia e a rendição a tentar capturar o aparelho estatal fica muito evidente aí aqui ele está essa ideia que eu e Alex estávamos tentando discutir que a divisão rígida entre horizontal e vertical aqui tem uma coisa muito clara que lembra claro todo mundo viu o lançamento do livro do Rodrigo Nunes mas antes desse livro que está sendo lançado agora tinha o como é que era esse mesmo é esse o título eu sempre embanando um título no outro é bem antigo já ele é bem de antes do ele não é de antes do mapa mas ele é antes do livro do Rodrigo bem antes e é uma coisa que esse pessoal estava bem embutido muito por estar em Londres assim também mas por ser por estar lidando com aquele impasse que já estava bem mobilizado no Left Axel aí ele vai falar que aqui ele está comentando sobre o Occupy Wall Street ele vai falar eu acho que a falha do Occupy de movimentos similares tem levado muitas pessoas a começarem a pensar para além dessas categorias ele dá dois exemplos são o Podemos na Espanha e o Momentum no Reino Unido de movimentos políticos e assim que não são partidos mas que são movimentos que passam a ser importante claro nessa época ele poderia se falar do Sirisa se você estivesse falando em outra época mas nessa época aqui o Sirisa já tinha ido para o saco a coisa já estava mais embananada do que parecia aí então na Cartografia Política Moderna aqui a gente já está chegando um pouco lá nos finalmente assim da apresentação na Cartografia Política Moderna então aqui primeiro eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que observar sobre em tendo em vista essas críticas primeiro tem uma dificuldade estrutural na relação entre aceleracionismo e o pensamento influenciado pelo girontológico uma das coisas disso é o que a gente estava falando ali atrás eu acho que tem um pouco a ver com essa diferença que está sendo colocada entre operaísmo e aceleracionismo o que faz inclusive com que várias pessoas que são familiares com o girontológico tenham como principal referência de marxismo ou marxismo dos operaístas assim de um modo geral eu acho que tem uma afinidade ali que é uma desafinidade com aceleracionismo que é primeiro o significado de ontologia sua relação com política etc e segundo uma outra coisa que eu acho que é uma questão de modo de teorizar mesmo modo de escrita e simpatias maiores ou menores tanto a Deleuze quanto a Spinoza eu acho que são conseguem esquadrinhar bem esse campo assim tem no caso de algumas pessoas ali do girontológico etc tem uma questão com Heidegger também Heidegger é um autor que tem uma recepção bem diferente no mili-aceleracionista nesse pessoal do girontológico e tudo mais então passa principalmente sobre a questão da técnica o Gabriel falando sobre a decadência do Podemos pois é envelheceu mal pelo menos o Ciriza não está aí acho que já tinha envelhecido na época tanto que desistiu aí a segunda questão aqui é que tem uma ignorância enorme dos autores isso é uma coisa que é apontada pelo Black Federation da Ariadine é apontada pela Mackenzie Warp também sobre questões de raça e é sempre esse debate é sempre feito eu acho de uma maneira muito tacanha assim porque é sempre não, mas veja bem afrofuturismo sempre acaba nesse lugar assim ou sinofuturismo alguma coisa assim mas eu acho que falta uma falta uma teoria mais talvez quem tenha uma noção interessante mais interessante sobre isso hoje trabalhando seja a Patricia Reed com a reabilitação que ela faz da Silvia Winter eu acho que ali tem o Matin trabalha com a Silvia Winter também mas eu acho que na Patricia Reed tem uma coisa mais particular e aí tem uma ignorância enorme sobre questões de raça de um modo geral inserção geopolítica e até na própria história que é contada no propital e por último tem uma linha que eu acho que é sub-explorada dentro dessa genealogia que é a questão do futurismo em teoria queer um exemplo disso é que isso foi uma coisa que eu descobri assim bizarramente porque na mesma matéria que eu estava lendo no mestrado tinha uma matéria com um professor que era especialista em teoria queer e a gente lia o No Future do Lee Edelman né e aí eu procurando lá na época eu estava lendo Mark Fisher etc e eu achei que o Fisher foi para os Estados Unidos para um congresso sobre o No Future que era um grande interesse assim do pessoal nessa época porque o No Future para quem não teve a chance de ler ele é um livro sobre o que eles vão chamar de futurismo reprodutivo que é basicamente tanto sobre a imagem da criança e como que a teoria queer impacta nessa imagem da criança sobretudo porque você coloca a possibilidade de uma ausência de futuro e que isso é uma coisa extremamente desconfortável para principalmente para uma ideologia de heteronormatividade etc mas também para a própria relação entre heteronormatividade e capitalismo então e é um livro bastante interessante bastante polêmico foi muito mal recebido na teoria queer americana fora da teoria queer americana por escritores do sul global então mas é uma pedrada esse livro é uma pedrada e aí recapitulando os problemas então assim eu quero deixar a gente com os problemas aqui abrir talvez a resposta da Miriam mas deixar uma uma um retrato claro dos problemas de um modo geral então primeiro o problema do sujeito que que é o sujeito político consideracionista no geral em particular o que o consideracionismo pode nos dizer sobre desenvolvimentos atuais o futuro dessa questão vai por exemplo o interesse do Cernicek do Williams tanto sobre trabalhadores de aplicativo e etc eu acho que a gente no Brasil a gente tem esqueci de colocar aqui mas a gente tem um dos um dos teve por um tempo porque esse programa o programa sobre o qual esse grupo estava foi fechado eu acho que ele continua de maneira independente que é o DigiLabor que é uma baita plataforma sobre trabalhadores em apps e etc liderada por várias pessoas interessantes e que eu acho que sempre vale a pena conferir mas e daí você vê você vê uma tentativa de se procurar aonde que o aceleracionismo quanto tática para qual sujeito para qual luta concreta ele se encaixa para além de ser uma estratégia geral etc então isso é uma coisa que fica faltando na questão da técnica o trabalho do Matheus Paspinelli Luciana Parisi Tiziana Terra Novo eu colocaria aqui o trabalho do Benjamin Bratton também que tem algum trabalho sobre sobre isso assim de uma maneira que esboça uma nova recepção principalmente do cânone de teoria das mídias a questão da plataforma eu acho que tem aqui o trabalho do Benjamin também como que a plataforma estabelece o terreno de exercício do político o trabalho do Zé que é inclusive uma tentativa de fazer uma Zé Antônio Magalhães que é uma tentativa de fazer uma ponte justamente aonde parece mais complicado que é diretamente entre gaianos e aceleracionistas e que eu acho interessante eu acho essa pesquisa dele interessante porque me parece que quando a gente olha isso cotejado olha essa interação cotejada por essa diferença que a gente estava falando essa diferença mais interna mais avizinhada entre operaísmo e aceleracionismo parece que há uma uma mediação tem que ser feita ali e que talvez fazer essa mediação pelo operaísmo penda a balança mais para um lado fazer isso por dentro de outra tradição marxista penda mais para o outro então acho que coloca uma série de questões ali o próprio platform capitalism do Nixon Check no Breton principalmente Terraform e a Stack de um modo geral sobre a questão da alienação eu acho que um dos trabalhos mais interessantes sobre isso é o trabalho do Ray porque ele quebra com aquela coisa do Alex Williams estar falando de um mundo sem alienação etc no texto dele que ele vai falar que eu não sei nem traduzir mas the estrangement is externalization não sei mas basicamente é um argumento que o Ray tem que eu acho que é muito interessante de que explorando a diferença interna no marxismo sobre alienação e externalização e ali para dentro do hegelianismo isso e acho que ele faz uma exploração de uma maneira a argumentar bem de que não existe uma separação entre esses dois momentos e que a qualificação delas como externalização ou alienação só é feita retroativamente então de que uma forma que de uma certa forma toda toda desalienação implica numa realienação de uma outra coisa e de que esse movimento tem muito mais nuance do que está sendo colocado no Ray sobre não é o Strange Sameness da aquele da Angelac esse texto do Ray sobre o Manifesto Geno Feminista Manifesto Feminista A Politics for Alienation acho que fica bem claro ali que coloca isso dentro de um registro de gênero também que eu acho que é talvez uma das teorias sobre gênero mais interessantes assim que nos últimos anos o trabalho do Jean também o Jean particularmente sobre a utilização de categorias celeresianas para se entender melhor tanto essa questão da alienação quanto a própria questão da abstração real mas enfim aí a história do Som Rettel a gente não vamos falar desse nome hoje apesar do Som Rettel ser segundo o nosso grupo um dos grandes aceleracionistas também e por último a questão da organização política como é colocada pelo Rodrigo Muniz e como é colocada também por vários outros autores ali de um modo geral é claro vocês vão algumas tem uma pipeline mais óbvia ali por exemplo comunismo de luxo automatizado esse tipo de livro que também saiu muito livros sobre automação automação e futuro do trabalho que saíram um pouco depois dessa tendência que foram se mainstreamizando de várias maneiras e se tornando pesquisas muito interessantes e eu esqueci de passar pelo ponto 5 que era como eu mais queria que é sobre essa nova teoria do valor então isso é uma corrente que eu chamo bastante de uma corrente recessiva de que a maneira como vocês podiam ver ali no começo o ímpeto do Alex Williams era o ímpeto de se sair de sair inclusive da teoria do valor porém a maioria das discussões que a gente está tendo são dentro do registro da teoria do valor marxista e a única intervenção que eu diria mais pesadona disso foi uma intervenção do Surreal Malik que foi um livro que chama um livro não uma contribuição para colapso de mais de 100 páginas chama a ontologia das finanças eu já conduzi um grupo de leitura sobre esse o dia que tiver gente querendo eu conduzo de novo que eu acho um texto muito interessante muito difícil muito sofrido mas muito interessante e nesse livro ele vai defender uma teoria do valor baseada não na teoria do valor marxista mas na teoria de um livro chamado Capital West Power que foi lançado logo depois da crise de 2008 ali por dois economistas israelenses se eu não me engano dois economistas israelenses e é um livro muito interessante eu acho que é um livro que ele dá margem para uma série de outras coisas ali sobre a questão da organização política eu esqueci de botar o STP eu estou percebendo aqui e eu acho que é uma menção que vale a pena porque no sentido de que o problema da organização política é retomado isso tem como exemplo também vários outros coletivos o Endnotes volta para a questão do coletivo eu não estou falando necessariamente que essas questões voltam porque foi falada no MAP etc mas porque tem um contato entre esses mundos no STP tem pessoas que tem contato com isso no Endnotes você tem um debate por exemplo da Dimitra Kutousa que é parte do Endnotes contra o Ray que é uma pessoa que é ali mais afiliada a isso no terreno comum do marxismo etc mas me parece que essa questão da nova teoria do valor aqui eu acho que é um lugar na qual é uma possibilidade que é a mais sub-explorada que é a possibilidade de uma teoria aceleracionista de esquerda que não seja marxista necessariamente e eu acho que aqui isso aparece de uma maneira muito interessante e para mim é uma possibilidade que ainda está por ser explorada ela foi um pouco abandonada e etc e eu acho que vale muito a pena da gente ver aqui enfim não quero entrar muito nisso eu fiz uma lista de texto eu preciso terminar porque eu incluí mais coisas ainda algumas coisas eu tirei tipo esse do Graber aqui mas é a minha eu acho que foi isso assim então queria partir um pouco desses problemas aqui já passar a palavra para a Miriam espero que tenha sido relevante para vocês valeu incrível a apresentação do Rafael muito ampla acho que a gente pode passar diretamente para a Miriam e depois abrir para as perguntas para os dois já misturadas boa noite gente vocês estão me escutando direito? sim primeiramente eu queria agradecer o convite queria dar parabéns para o Rafael Moscardi como eu falei antes antes de começar a gravar mas eu vou repetir tem umas três semanas que eu perturbo o Rafael no Whatsapp pelo menos dia sim outro também acho que eu falei mais com ele no Whatsapp no último mês do que eu falei com a minha própria mãe então assim a gente foi fazendo dois projetos juntos eles foram consecutivos assim então no final das contas pode ser que as observações que eu faça tenha a ver com o texto que a gente acabou de escrever mas tem outras coisas também outras outras ideias outras outras notas que eu fiz aqui que agora que eu estou vendo parecem um pouco caóticas mas porque eu fui escutando falar e fui anotando mas enfim eu acho que no final vai dar tudo certo eu queria também agradecer esse convite porque eu fiquei num lugar muito curioso que é o lugar de ser uma espécie de tabula rasa pro aceleracionismo porque quando esse assunto ele estava ele estava 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 rolando um hype dele assim mais ou menos por volta de 2015 por aí e eu lembro de todos os meus amigos estarem comentando sobre o aceleracionismo sobre esses problemas logo depois o o livro do Fischer foi publicado eu estava estudando no meu doutorado analítica transcendental então assim eu não peguei esse hype então eu cheguei meio atrasada mas por outro lado isso é muito bom porque é muito diferente das coisas que eu estudo normalmente é muito distante das paradas que eu faço então é sempre bom se defrontar com alguma coisa nova e ao mesmo tempo muito fértil né então eu queria agradecer principalmente pela oportunidade por vocês terem me convidado infelizmente talvez as minhas minha colaboração seja um pouco limitada justamente porque eu não tenho tanto domínio sobre esse tema sobre essas questões que vocês já tem bastante entrada e bastante já trabalharam bastante né mas enfim eu vou colocar aqui as minhas observações e talvez se eu estivesse falando alguma coisa muito errada vocês me avisem porque eu sou realmente cheguei atrasada no rolê então a primeira coisa é que a impressão que eu tive eu gostaria primeiro de falar sobre a impressão que eu tive lendo o mapa assim né quando a gente pensa no capitalismo em geral ou pelo menos é assim que eu tenho lido as coisas que eu tenho lido sobre o capitalismo elas envolvem um elemento um certo tipo de abordagem que é uma abordagem que eu poderia resumir até de uma forma hegeliana que é a ideia de que o capitalismo é um sistema de acumulação né e esse sistema de acumulação é um sistema que permanece idêntico mas ao mesmo tempo ele vai se transformando e ele vai se mutando meio que num esquema de feedback pra se autorregular como o próprio Bruno semana passada falou né sobre essa capacidade de se transformar de se tornar outra coisa mas sem deixar de ser ele mesmo sem deixar de perder esse princípio que é um princípio que norteia o capitalismo que é ser um sistema de acumulação e ser um sistema que está sempre conseguindo se reinventar nessa forma que nos dá a impressão de que ele nunca vai acabar né e quando a gente para pra pensar então qual seria esse percurso histórico do capitalismo a gente pode pensar desde um capitalismo inicialmente mercantil depois um capitalismo de tipo industrial onde uma commodity principal era já produtos manufaturados aí depois você vai para um capitalismo fordista bens de consumo duráveis aí depois você vai para um outro tipo de capitalismo que aí você vai tendo esse tipo de evolução até parar nesse lugar que é o que se entende sobre esse complexo esse rótulo né que é um tanto simplificado na medida na medida em que todo rótulo é um tanto quanto simplificado de neoliberalismo que nada mais é do que um sistema de um capitalismo financeiro e que tem como commodity principal informatização ou informação então quando eu li o MAP pela primeira vez quando eu comecei a me familiarizar com o aceleracionismo eu fiquei um tanto quanto curioso em relação a isso porque se a gente está pensando que a commodity principal do neoliberalismo é a informação ou a informatização e aí a gente pode colocar tudo dentro desse pacote que seria tanto plataforma mas também algoritmo como também grandes corporações internet a gente pode pensar desde o facebook até o iFood a gente está pensando então uma commodity principal e aí vem o MAP vem o aceleracionismo de forma geral e pensa essa ideia principalmente de avanço tecnológico de uma forma tal que não seja necessariamente a favor do capitalismo então a commodity principal do neoliberalismo é a informatização ou esse tipo de aparato tecnológico mas ao mesmo tempo você consegue pegar essa commodity de forma tal que você consiga virar isso contra o capitalismo então isso já foi uma coisa que eu particularmente achei interessante mas ao mesmo tempo fiquei me perguntando como se é possível de ser feito né a Eduarda está falando que é o momento do Zon Rettel Eduarda não fala do Zon Rettel para mim por favor foi traumatizante estou traumatizada mas enfim desculpa gente eu não vou ler o chat porque fica brotando aqui eu acabo me perdendo mas nesse sentido então o neoliberalismo também tem essa capacidade de fazer uma espécie de autonomização de um campo econômico né que faz com que ele se distancie cada vez mais de uma economia real e se torne cada vez mais essa versão financiarizada a ponto de você ter por exemplo um produto financiarizado que não tem valor de uso quase nenhum assim né como comprar como assim a dívida virou um produto como você vai comprar uma coisa que é negativa né você não não tem nada que que volte para você quando você compra isso ela é absolutamente material nesse aspecto então nessa medida você tem essa autonomização desse campo econômico ele é cada vez mais distante de uma economia real e também da própria vida das pessoas isso faz com que o neoliberalismo ele comece a ter ali uma 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 espécie de velocidade própria que a gente não consegue parar a gente não consegue intervir a gente não consegue fazer absolutamente nada em relação a isso porque ele está cada vez mais distante e ele conta principalmente com o aval e com os dispositivos do estado para fazer ele funcionar mas depois a gente vai falar sobre isso porque eu acho que o maior ponto que eu gostaria de tratar hoje é sobre essa noção de estado mas antes disso então a partir da leitura do mapa a primeira coisa que eu pensei foi eu consigo ver eu consigo pensar aqui observar digamos assim um diagnóstico plenamente correto sobre o neoliberalismo como é um diagnóstico que várias outras pessoas fizeram claro cada uma focando em alguma área específica então sei lá quando a gente vai para o Andy Brown ela está falando sobre governança ela está falando sobre extrema direita quando a gente vai para uma figura como o Wolfgang Strick que eu gosto bastante ele já está falando sobre esse capitalismo financiarizado mas dentro principalmente no comprando o tempo sobre essa dinâmica do neoliberalismo dentro da União Europeia e como dentro da União Europeia você começa a ter ali uma espécie de receita de uma economia política que vai precisar ser imposta para todos os estados como por exemplo o Banco Central Independente então você vai ter vários teóricos falando sobre ou dando um diagnóstico correto sobre o neoliberalismo só que a minha pergunta principalmente lendo o mapa é qual seria um projeto positivo válido em relação a isso então diante desse diagnóstico o que você pode fazer né como que você qual é a melhor atitude do seu ponto de vista político principalmente coletiva que possa responder a esse processo a figura do Nick Land ela é muito curiosa porque na minha leitura ou pelo menos do jeito que foi me apresentado aqui e claro eu não li basicamente eu li algumas coisas do Nick Land nesses últimos semanas mas assim eu entendo plenamente de que tem muita parte da obra dele que eu em nenhum momento pude me debruçar mas assim não vejo ele dando uma resposta na medida em que ele não tenta dizer isso daqui é ruim isso daqui vai causar destruição catástrofe e pelo amor de Deus vão fazer alguma coisa para mudar muito pelo contrário a impressão que dá é que ele está disposto não só a ver o circo pegar fogo mas ao mesmo tempo que existe uma espécie de âmbito quase uma atitude meio escatológica de querer a destruição por outro lado você consegue ver nos próprios autores do MAP como não existe a tentativa pelo menos de esboçar algumas saídas que sejam projetos positivos ou pelo menos para pensar quais seriam projetos positivos para impedir esse avanço desmesurado do neoliberalismo e aí a gente entra nesse problema entre uma folks politics eu adoraria que alguém fizesse uma tradução desse termo porque eu adorei mas enfim tem alguma tradução eu não sei folks politics foi um debate tanto já acho que foi na segunda foi na semana passada na primeira foi um baita debate sobre essa questão porque vem de folks psychology ah não eu lembro dessa parte mas assim quando vocês comentaram isso na apresentação do Regis mas assim ninguém fez uma tradução para português política popular eu não gosto não funciona enfim não sei você disse que traduzir é como política folk para manter o folk política folk mas é estranho a ideia a ideia de folk não é popular mas assim pois é exato cai na ideia alemana na palavra alemã de folk também um pouco de grassroots também uma coisa um pouco o que eu vou dizer sem cair no linguajar facho é difícil não cair no linguajar facho mas sei lá muito difícil é entendeu eu acho que o campo semântico é meio folk no sentido alemão também no sentido de ter uma comunidade orgânica alguma coisa alguma coisa de base ou ligada a uma raiz enfim grassroots alguma coisa nesse sentido agora é difícil realmente um tema em português assim sintético que pega todos esses conceitos é complicado uma coisa um pouco voltada para uma ideia de solidariedade comunitária eu lembro principalmente de um texto da Ieg falando sobre essa ideia de solidariedade mas popular definitivamente não é porque a impressão que eu tenho é que vou usar só folks politics mesmo é que primeiramente são é um tipo de de política de fazer político que ele é muito regional muito restrito de pequena escala né é e propondo um nível ali de organização que tem seus limites ele não consegue sair dessa restrição às vezes geográfica ela é muito local e eu vejo aqui no Brasil você tem vários desses experimentos várias dessas experiências organizacionais que podem se caracterizar como folks politics mas o problema é justamente que é algo que fica no campo da experimentação e ela é muito restrita né talvez eu consiga pensar apenas num tipo específico que não se tornou tão restrita assim mas depois eu falo mas por exemplo a gente pode inclusive pensar como a proposta do carotane do modo de é uma folks politics porque associacionismo ao mesmo tempo com algum tipo de modelo de cooperativa a gente poderia colocar isso como um um folks politics né e aí de um lado você então tem essa folks politics que é super criativa experimental muito democrática em certa medida porque um dos aspectos é não ser excludente ela não se não se congela num tipo de modelo específico mas por outro lado você também vai poder pensar naquilo que a Mackenzie Work colocou no texto dela sobre o celerity que seria contraposto a isso uma política tecnocrática e essa política tecnocrática aí tem tradução graças a Deus essa política tecnocrática seria uma política institucional estatal que embora tenha a sua capacidade de modelo propositivo de algum experimentalismo limitada porém ela consegue ter um largo alcance e portanto uma 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 grande escala para esse tipo de fazer político né e a Mackenzie Work é muito boa nesse sentido porque ela fala qual é o problema da folks politics que que ela quais são os limites da folks politics e do outro lado quais são os limites de uma política tecnocrática de um lado uma política tecnocrática ela precisa ser excludente em certa medida normalmente ela tem a ver com uma política que é levada a cabo pelo estado enquanto a folks politics ela tem esse âmbito popular no sentido de ser democrático de ser horizontal e termos assim nesse aspecto depois disso então a gente chega no grande problema que é o problema do estado que é o que eu acho que é o mais é o mais importante talvez o mais central na pelo menos pra mim na apresentação que o Moscardi fez e a questão do estado eu acho bastante interessante mas ao mesmo tempo em certa medida eu vou discordar de algumas coisas que foram colocadas aqui porque eu me pergunto assim o capitalismo coisas que foram ditas por exemplo o capitalismo vai precisar ou poderia se virar contra o estado a partir da ideia de uma oposição entre estado nação e capital não acho que isso é possível e aí porque muito por causa de já uma interpretação do caratane o capitalismo precisa do estado sem o estado o capitalismo ele não tem tração legal ele não tem institucionalidade ele não consegue fazer esse tipo de implementação em larga escala ele precisa desse modelo de estado nação e ao mesmo tempo precisa dessas relações transnacionais acontecendo e então isso também nos leva a pensar na própria na própria uma própria noção muito associada ao neoliberalismo que é falsa que é a ideia de que você teria uma supressão de limites estatais de que haveria um livre fluxo ou um livre mercado entre estados tanto em certa medida abolindo fronteiras mas também tendo ali um trânsito quase quase sem intervenções entre uma esfera ou outra gente vocês estão escutando o barulho aqui ou ou tá tudo certo ah não tá tá desculpa é porque eu fico com medo de ter um barulho bizarro ninguém me avisar ótimo então nessa medida eu não consigo entender como que você poderia ter uma versão do capitalismo e aí vamos colocar em termos do caratane um modo ser sem um estado nação porque você precisa nem que seja por exemplo para a própria formalização legal jurídica né desse estado do capitalismo do próprio capital poder não só se efetivar como ainda se manter enquanto essa dinâmica de algo que se modifica que se transforma sem deixar de ser a si mesmo então por exemplo a ideia de que a própria noção básica do capitalismo enquanto algo que se baseia como princípio em cima de uma ideia de propriedade privada ela vai precisar de um estado para colocar essa propriedade privada para ser respeitada então eu não consigo ver como você poderia ter uma versão do capitalismo que se vira contra o estado sem deixar de ser capitalismo para mim isso é muito complicado então e foi uma coisa também que o 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 em relação ao carão né a ideia de onde que fica exatamente a questão do estado na ação e a sua relação com o capitalismo né eu não consigo observar eu não consigo ver uma saída muito muito válida em que você vai ter um capitalismo sendo utilizado ou mobilizado contra um estado e aí depois disso a gente a gente parte para um problema que e eu vou ser mais breve daqui por diante a própria noção também que foi falada aqui sobre as críticas ao operaísmo né e claro assim embora o negre ele fale sempre e o 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 que nós precisamos superar o modelo fordista né essa classe operária tradicional de anos 60 e 70 ela já passou a gente não consegue mais observar esse essa essa noção de classe dessa forma né tão tradicional ao mesmo tempo eu me pergunto então como é que ele tenta então o 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 simulando a uma noção de classe que embora ele fale que não a gente não pode voltar essa noção tradicional de classe fordista tá sempre ali né porque a minha pergunta é como que então você vai instituir a ideia de multidão ou a ideia de comuns dentro de uma realidade que é tão fragmentada e o que também como foi apontado pelo Moscard volta ao texto que foi publicado no blog que tá na bibliografia da apresentação dele pelo próprio Alex Williams né que a ideia de qual é então uma questão do sujeito que seja um sujeito individual mas também um sujeito individual não alienado mas também um sujeito político se dentro de uma teoria dos comuns você não consegue achar essa liga que vai de certa forma é conseguir achar um denominador comum que une os interesses de todo mundo a ponto de fazer todo mundo se mobilizar em prol de alguma coisa acima de um sujeito individual e isso fica muito claro por exemplo quando a gente tá pensando em próprias questões que tem mais a ver aqui com o Brasil que tem a ver com uberização do trabalho ou problemas de um trabalho precarizado a grande dificuldade é justamente você conseguir mobilizar pessoas que não estão dentro mais de uma dinâmica de trabalho que permitia essa mobilização que permitia a formação desse comum né então isso ficou muito claro no texto do Williams e eu acho que o problema do operaísmo acaba sendo esse se o operaísmo é um não só uma teoria mas também um modo de organização política que precisa né ou pelo menos se baseia muito numa classe trabalhadora e sempre foi pensada a partir desses trabalhadores que vão portanto se organizar e organizar a ponto de se apropriar de modos de produção como é que a gente vai fazer algo assim se a gente já tá pensando num modelo de trabalho que não permite né que por si só não consegue ter essa dinâmica de agrupamento então de formação comum isso é muito discutido principalmente pelas pessoas que estão pensando em precarização do trabalho e trabalho periférico né e aí por exemplo não existe uma classe original trabalhadora isso foi falado pelo próprio Negri né e assim mas como que ele então vai juntar o operaísmo com né uma o modelo de apropriação de tecnologias a ponto de você conseguir ter esse nível de emancipação sem o comum porque você não consegue ter essa 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 capacidade essa cola que junta os trabalhadores dentro de um de um interesse comum né nesse sentido então eu então eu entendo porque que o Moscard acha que o texto do Negri que a resposta do Negri ela não é muito satisfatória né porque eu acho que ele tenta forçar ali uma tá vendo era disso que a gente tava falando no operaísmo não era nada disso que você tava falando no operaísmo gente menos sabe assim não tinha nada a ver e além disso uma outra coisa que eu que eu pensei quando eu tava né organizando aqui a minha apresentação foi que eu críticas possíveis a serem feitas ao próprio map assim e aí as críticas que a Mackenzie Work faz no celerity pra mim são é vão muito no ponto primeiro ou a noção que ela já aborda no início do texto que diz tanto respeito sobre a própria ideia de a própria né a noção de crise climática porque como é que você vai então apostar em tecnologia em avanço tecnológico nem que seja para diminuir tempo de trabalho se você vai ter que lidar também com o fato de que produção tecnológica envolve necessariamente utilizar algum nível de matéria prima que vai envolver exploração da natureza que vai envolver lixo que vai envolver toda essa dinâmica de metabolismo que em última instância não vai conseguir ser absorvida pelo próprio planeta e isso é uma coisa que é muito importante ser colocada aqui porque no certo ponto o aceleracionismo ele vai conseguir responder a esse problema e em segundo lugar uma outra questão que a Mackenzie Walker coloca que já eu já pensava desde o início que eu comecei a ler sobre os problemas comecei a ler esses textos do aceleracionismo é uma hora no início desse texto também do celerity ela coloca a seguinte questão de que adianta a gente pensar que você vai ter países e aí eu vou usar aqui a terminologia do sistema ao mundo porque é mais fácil mas se países de um centro do capitalismo com um nível super alto de avanço tecnológico e de crescimento econômico se países que estão na periferia vão continuar dentro de um modelo de um capitalismo industrial vão continuar dentro de um modelo de trabalho manual onde esses países são em alguma medida impedidos de usufruir desse elemento tecnológico e para ter esse elemento tecnológico em última instância você vai precisar por exemplo de lítio para fazer bateria do carro da Tesla quem vai ser a pessoa que vai lá explorar o lítio na mina quem vão ser os países que vão estar ao encargo de ter essa exploração que continua sendo uma exploração da natureza para matéria prima para produtos com grande avanço tecnológico muitos elementos tecnológicos embutidos ali mas que você não consegue pegar a parte boa do avanço tecnológico e democratizar então a Anna Mackenzie Walker ela já nesse próprio texto do Celerity ela já responde ela já coloca essas duas questões no mapa que eu acho particularmente boas mas e aí só terminando para voltar a falar sobre a própria questão aqui do folks politics e da política tecnocrática que é uma coisa que eu esqueci mas aí eu vou voltar é que se as duas opções são folks politics de um lado e política tecnocrática do outro lado e a Mackenzie Walker até no Celerity ela fala que é necessário tentar trazer um diálogo entre essas duas coisas eu não vejo como seria possível trazer um diálogo entre essas duas coisas porque de um lado você tem um tipo de política que é principalmente colocada em termos institucionais estatais e do outro lado você tem uma folks politics que é um tipo de organização que normalmente entra em conflito com a política tecnocrática e fica uma impressão e o problema que eu acho que envolve que o neoliberalismo principalmente a partir da crise de 2008 que até hoje não foi plenamente sanada e que ninguém consegue responder direito em certa medida é o fato de que a folks politics dentro desse âmbito do neoliberalismo que consegue abafar movimentos orgânicos de resistência de um lado em relação a folks politics é isso que vai acontecer vai ser essas iniciativas elas vão ser abafadas porque em alguma medida elas entram em conflito com uma política tecnocrática do outro lado você vai ter uma política tecnocrática que é muito fácil mais de cooptada pelos próprios princípios do neoliberalismo então estratégias como dívida pública estratégias como banco central independente estratégias como austeridade fiscal acabam no final das contas entrando para essa política tecnocrática que pode começar como uma política que traz um nível de resistência ao capitalismo um nível de resistência quase como uma tentativa de retorno a um estado keynesiano mas em certa medida essa política tecnocrática mesmo tentando resistir no início ela acaba sendo cooptada então por exemplo quando você vê alguns alguns governos progressistas entrando no poder e de repente sete meses depois eles estão com uma agenda totalmente neoliberal é porque houve essa cooptação por outro lado certos tipos de organização mais locais regionais que propõe uma resistência ou uma organização mais horizontal eles são facilmente abafados então por exemplo foi falado aqui no chat e o próprio Moscato falou podemos e Siriza ocupar Wall Street eu diria mas eu não quero ser xingada mas eu diria por exemplo junho de 2013 o resultado disso não foi o que prometeu porque esses movimentos eles acabam sendo abafados e uma das estratégias do neoliberalismo é essa é você conseguir desvincular essa parte econômica tanto da vida real das pessoas que ela ganha uma certa autonomia e começa de certa forma a a forçar ou então sequestrar a própria capacidade de mobilização política e aí você não consegue nenhum dos dois nenhuma política tecnocrática válida porque ela passa pelo Estado e o Estado acaba aceitando ou indo para uma agenda neoliberal porque o Estado está ali para dar suporte para o capitalismo ou quando são medidas ou organizações horizontais pequenas locais associações cooperativas coisas desse tipo elas acabam também sendo abafadas então você acaba não tendo nada você não consegue ter nenhum tipo de fazer nenhum tipo de intervenção política e a gente acaba no final das contas tendo ficando com essa única possibilidade de ter uma democracia representativa que acaba não sendo uma democracia real e que também não diz muita coisa porque você vota na pessoa e depois a pessoa sete meses depois está fazendo uma agenda totalmente contra os próprios a própria agenda que ela colocou inicialmente bem parece uma coisa só terminar com isso parece péssimo realmente é bastante pessimista assim a visão que eu tenho desse contexto todo porém a parte positiva é que assim se por um lado a gente está falando de neoliberalismo como um estágio ou pelo menos uma fase a roupa nova do capitalismo que está aí desde o século 17 pelo menos 16 pelo menos a boa notícia é que assim como o capitalismo consegue se reinventar chega no momento que você tem ali uma fase de declínio onde abre uma janela para alguma coisa pelo menos dar uma melhorada e essa janela vem porque o grande problema que eu acho o que realmente a crise de 2008 que se arrastou e se arrastou pelo menos até 2012 nos mostra é que a gente está numa espécie de declínio dessa versão que é a versão neoliberal e que eu diria o momento da fase B a fase de queda do ciclo de Kondratiev então eu acredito que em 2030 seja a janela que a gente possa então falar ah então é possível agora pensar num novo modelo então só queria eu acho desculpa se eu fui muito confusa talvez ou se eu tenha fugido muito do tema não sei mas eu queria agradecer de novo pelo convite foi muito legal ter participado muito bom conhecer coisas novas que eu não tinha quase nenhuma familiaridade finalmente agora eu posso falar mal do Nickland com algum tipo de propriedade então muito obrigada gente e Moscarra de parabéns foi ótimo beleza obrigado Milha muita coisa assim acho que tem acho que tem uma coisa que você falou que eu achei bem interessante talvez a gente pode arrematar isso assim e acho que estava atravessando toda a sua toda a sua resposta que é a questão da da tensão entre capital e Estado é e aí eu acho que tem uma coisa interessante e aí isso é uma coisa que está na teoria quando eu estava falando ali de uma de uma nova teoria do valor principalmente de como que essa pauta aparece que é um traço recessivo principalmente pelo capital S-Power eu acho que você tem duas respostas possíveis serem dadas nisso acho que tem maneiras de você uma maneira que eu acho refinadíssima é a maneira como o STP refina o framework marxista e faz com que tenha com que você tenha duas lógicas diferentes e que são colocadas mas o STP tem o desafio de lidar com o objeto quando se fala de capital e Estado você tem a dificuldade de lidar com o objeto que surge de uma maneira muito embolada né e aí eu acho que tem uma porque você não consegue tipo o surgimento a maneira como ele historicamente concretamente aparece é muito embolada versus a tipo toda essa separação que você faz etc então assim eu acho que uma das coisas que eu acho interessante no CASP é justamente uma tentativa de tratar essas coisas mais juntas e aí eu acho que ali eles têm uma eles têm insights muito interessantes sobre a relação entre capital e Estado e etc e como que muitas das coisas que às vezes são lidas como uma tensão entre essas duas são na verdade uma condição de operação assim e aí eu acho que então tem uma chave aí que eu acho bastante interessante e no arco mais geral assim eu tenho a impressão de que e aí te dando um pouco de um diagnóstico ali o arco que eu tenho eu acho que o arco aceleracionista agora ele está ele está num momento no qual a gente no qual ele se coloca no momento no qual você lança aquilo como uma possibilidade depois você tem uma exploração dessa possibilidade de todas as maneiras e aí eu acho que é os frutos políticos dessa possibilidade ainda podem aparecer de umas outras maneiras assim eu lembro que seja com mas eu acho que eles vão vir de uma maneira muito repaginada eu acho que o que pode ser feito dessa que fica do MAPS são as perguntas em volta menos eu acho que a proposta estética já foi um pouco eu acho que todas apesar de ser muito legal agora assim eu acho que o que fica são esses problemas a gente fica tanto com esse problema da questão do estado a gente fica com o problema de quem é de como que esse sujeito navega nesse lugar super mediado e cheio de nesse mundo super ciborgizado a gente fica com esse problema assim para lidar e aí sobre uma questão de tentar puxar isso eu acho que como eu tentei ali defender um pouco na apresentação e tal eu tenho a impressão de que tinha o gesto inicial do aceleracionismo do MAPS em particular ele tem mais valor quando ele é tomado de uma maneira aberta do que quando ele é tomado de uma maneira fechada do que quando você chega e fala por exemplo ah tá o aceleracionismo tá aqui por isso que eu optei justamente por pegar os textos que são mais iniciais e críticas diretas à recepção póstuma sabe do que pegar por exemplo o que eu acho que o Inventing the Future é de algumas formas uma proposta muito mais coerente mais pé no chão mas eu acho menos interessante assim de alguma maneira também eu acho que ela é menos surpreendente assim menos sangue no olho assim aí sobre uma outra coisa também só pra passar perguntar pro pessoal que tá com a mão levantada ali uma outra coisa também que você falou ali sobre sobre como isso funciona dentro dos ciclos econômicos e tal de contratiega no final eu acho que o que a gente tem aqui é na verdade uma tentativa muito uma tentativa muito pesada assim pelo pessoal do aceleracionismo é uma tentativa de se aproveitar de um momento muito particular do pós crise de 2008 eu acho que o que tem agora é uma um recálculo de rota e eu acho que eles não têm uma resposta que eles não têm que eu acho que poderia ser dada pelo engajamento com as coisas do castro e por uma maneira diferente de ler teoria do valor e etc é justamente o que se fazer com esse capitalismo atualmente financeirizado eu acho que ainda muito é focado na ótica do trabalho e e ainda se a gente for pegar por exemplo tem uma coisa que eu gosto muito do Nickland que o Nickland ele tem uma clareza de que quando você está falando de modernização capitalista você está falando de dois eixos você está falando de um eixo que é o eixo dos mercados e um eixo que é o eixo da produção nesse sentido ele é parecido com um som reto por exemplo a gente pode a gente pode falar assim não mas assim tirando essa brincadeira assim mas ele tem uma clareza muito grande que por exemplo aqui a gente está teorizando essa coisa aqui a gente está teorizando essa e eu acho que o pessoal tem um tem um empuxo que é um empuxo um pouco do marxismo no pessoal do aceleracionismo que é esse empuxo e eu digo isso assim como santo de casa a minha dissertação é sobre marx sobre veja bem trabalho no tabulismo a gente a gente fala que a gente está envolvido também mas tem um empuxo muito maior disso do que de se acelerar isso do que de se acelerar as duas pontas desse processo e se há acelerações de esquerda uma aceleração qualificada do primeiro da questão da tecnologia industrial da produção etc não tem ainda quando o segundo eu acho que essa falta desse segundo eixo gera um problema tático de como usar de como responder aquela pergunta inicial do Alex Williams de como usar as finanças o colapso financeiro do capital contra o próprio Estado eu acho que essa é a mais eu perdi algum detalhe qual é o segundo eixo que você estava referindo tipo um eixo da troca ou um eixo da produção ou o segundo da troca e aí tipo essa falta de uma teoria desse segundo eixo da troca ali pro aceleracionismo de esquerda é por um lado a linha que o Alex Williams estava tentando puxar ali no começo mas por outro acho que é uma das coisas que tem que ser problematizada assim que tem que ser trabalhada em cima e é uma resposta que eu não tenho muito assim mas acho que é um lado que muda até como que pode funcionar a tática tem umas pessoas que trabalham com isso de tática como que sei lá você pode usar finança como não dinheiro em si sei lá como que flutuações do mercado financeiro são chances táticas o Robert Meister tem trabalho sobre isso enfim algumas pessoas que trabalham com finança tem trabalho sobre isso mas é eu acho que é um pouco por aí vou passar acho que a primeira não eu fiquei bastante curiosa com o que você falou sobre uma nova teoria do valor porque de fato como que seria uma teoria do valor em que você está dentro de um capitalismo financiarizado e nessa medida você não tem é outra lógica você não tem é uma teoria de poder de precificação basicamente ela é uma teoria de preço ela não consegue ela não tem coisa ela abandona ela não é uma teoria do valor ela é uma teoria do preço e o Capital West Power é isso é uma teoria do preço é uma teoria de preço e de poder de precificação eu acho que pode iluminar algumas coisas ali sei lá e ao mesmo tempo pode ser compatível ou não eu acho que é um encontro que eu acho interessante porque ele pode ser compatível ou não com o Marxismo então é um pouco de um salto de fé alguma coisa interessante que eu acho que pode acontecer acho que eu tinha levantado primeiro mas agora eu já esqueci o que era que vocês passaram com vários temas aí agora já quer dar um back and forth aí a gente vai pro Matheus talvez eu acho que sim que eu ia falar alguma coisa que era ligada a alguma coisa que a Miriam tinha falado aí o seu começo da fala e agora é sobre o Estado não? eu acho que era a questão do Estado eu tinha feito um comentário ali acho que isso puxa um pouco um fio eu tinha feito um comentário ali acho que eu gostei muito da apresentação dos dois assim eu acho que é engraçado o Moscati terminou acho que bem com um recenseamento de coisas que assim talvez nem todas sejam diretamente resultantes do selecionismo mas que em algum sentido lidam com os problemas que estavam vinculados ali ao MEP e tudo mais gostei muito daquela lista no final e acho que ela dá subsídios para pensar os problemas que foram deixados a necessidade de um sujeito e tudo mais que eu acho que está muito vinculado à questão da organização então quando eu e eu gostei muito da apresentação da Miriam que é um bisturi afiado ali cortando cortando na liga mas assim eu acho que juntando esses dois elementos um pouco que eu vejo assim é claro que eu acho que o selecionismo de esquerda não foi uma solução de forma nenhuma foi um momento interessante de relançamento de uma certa política de cunho não sei não chega a ser revolucionário mas de esquerda progressista radical vamos dizer no sentido mais mais amplo possível vindo após o momento do realismo especulativo então tem um caráter um pouco de filosofia num sentido que Marx criticaria tem um caráter filosófico um pouco na coisa em que a gente fica se perguntando sobre a base material que geraria aquela desnaturação morfológica que eu gosto de usar essa palavra desnaturação morfológica do sistema que eles estão buscando então a gente fica um pouco assim eu concordo com os caras dentro do discurso deles o Inventing the Future é esse lugar que vai procurar essa base material só que acaba sendo uma coisa um pouco choxa a gente vai pegar o estado e botar o BI renda mínimo universal e automação do trabalho manual e tal enfim está aberto a uma série de problemas que a Miriam colocou e tudo mais de fato e assim é engraçado que o sujeito do processo seja no limite um déspota esclarecido que será alguém de um partido de centro-esquerda tipo Sanders ou Corbyn que vai fazer aquilo ali que era um pouco o momento a janela que se insinuou em 2015 estou só complementando porque não foi falado do Inventing the Future eu acho que essa broxada do MEP é uma coisa relevante no final das contas não criticando a apresentação do Moscário acho que ele justificou muito bem estava querendo pegar as potencialidades do MEP sem enterrar isso com o Inventing the Future no certo sentido mas o fato de ter sido enterrado com o Inventing the Future eu acho que é relevante porque eles não encontram uma base material e um sujeito para esse processo que não seja sei lá democracia representativa e um Lula inglês ou qualquer coisa do gênero alguém das fileiras da centro-esquerda fazendo algum Fernando em algum sentido de é é uma tática sem executor é de compromisso ali que vai implementar alguma coisa e aí tem tem essa aposta superlativa de que se você implementar essas duas coisas aí vai mudar radicalmente por dentro é essa aposta que a Miriam é cética a respeito acho que com boas boas razões mas a aposta de que essas duas medidas em conjunto elas fariam uma mudança muito radical não sei aí é outra questão mas o ponto que eu acho interessante também que eu levantei assim aqui no chat é que você tem o Rodrigo Nunes no certo sentido eu acho que esse é pouco valorizado até pelo próprio eu acho neither vertical nor horizontal o quanto ele está tentando responder a esse conjunto de questões que é a questão a sua questão 1 e a sua questão 6 né Moscardi tipo a teoria da organização em algum sentido vai resolver vai tentar resolver a teoria do sujeito e aí juntando com o que a Miriam falou fez um elogio da folk politics não se trata de abandonar a folk politics dizer que a folk politics não é pra fazer isso também a gente discutiu isso no primeiro dia a folk politics é um elemento entre outros então já no Sunday Check Williams tem essa ideia de que não é suficiente você fazer o teu coletivo anarquista a sua rede de solidariedade porque ela vai ser esmagada eventualmente é uma coisa efêmera tudo bem você viver uma experiência interessante política pode trazer frutos em termos de vivência em termos de coisas a serem aplicadas em outro experimento mas ela não consegue escalonar a altura do que precisa então esse que é o problema da folk politics e é a crítica que eles fazem então o Rodrigo acho que tenta resolver isso com uma espécie de transversalidade justamente não é nem vertical nem horizontal é a ideia de que você vai fazer a sua política horizontal e ela não vai ser suficiente mas ela vai fazer parte de uma ecologia de organizações em que sentido isso soluciona o problema do sujeito não soluciona de primeira meio que distribui o sujeito e aí continua havendo um problema de controle central ou falta de controle central você não volta para uma teoria do partido leninista ou qualquer coisa do gênero não há essa possibilidade ali há essa ideia de que bom a gente vai ficar meio que batendo a cabeça com as nossas organizações e eventualmente talvez alguma coisa apareça e faz uma aposta que eu acho importante no framework explicativo aí sim faz uma aposta em você ter um vocabulário que faça você ler as tendências que não seja nem entendeu nem dizer que é a tecnocracia ou nem dizer que é a folk politics que resolve mas alguma coisa transversal no sentido de um método de análise dos nós que são os nós mais relevantes de controle dentro da ecologia de organização ele te dá um aparato melhor e eu acho que aí ele meio que tenta responder o ponto de vista da base material daquele programa ali que não tem e do sujeito daquele programa ali que não tem por meio dessa teoria da organização eu acho que o Rodrigo ele consegue complementar bem esses problemas em algum sentido acho que é um começo promissor de resposta só para só um complemento eu fiquei pensando enquanto eu estava porque o Moscard ele me enviou a apresentação dele antes mas assim eu fiquei pensando o que seria alguma coisa mas também junto com o que está colocado no MEP um tipo de organização que pudesse mesclar os dois uma que eu acho que é válido que poderia ter de fato uma conciliação entre essas duas instâncias seria o MST porque o MST consegue ter essa rede de solidariedade consegue manter esse elemento local esse elemento não plenamente horizontal mas pelo menos essa dinâmica mais democrática e tal indo contra elementos abertamente de imposição institucional estatal e jurídica embora eles se usem justamente de da própria a lei que o FHC sancionou no governo deles sobre que foi a lei da comissão social da propriedade abre uma janelinha para que o MST possa explorar possa conseguir ter ali um tipo de fundamento legal que não seja contra o que eles estão fazendo mas ao mesmo tempo a coisa foi ganhando uma dimensão tão grande porque justamente é uma organização que tem décadas que consegue ao mesmo tempo ter uma uma projeção bastante nacional né talvez o movimento social é o maior movimento social da América Latina que consegue ter uma uma entrada ou ter uma resposta de uma política que é uma política tecnocrática a ponto de você né de eles estarem ali colocando em questão a propriedade privada enquanto axioma básico do capitalismo e conseguirem ao mesmo tempo continuar com esse tipo de organização né assim tem cinco CPIs que aconteceram para tentar criminalizar o MST eles não conseguem e está dando certo então eu acho que esse é uma é talvez o único exemplo que eu penso assim que consiga de uma forma satisfatória ter os dois conciliar as duas coisas eu vou tentar pensar mais alguma outra experimento mundial assim que possa fazer isso que eu falei eu acho que é o Matheus que a comentária depois do Hedges se não engano me corrija se estiver errado na hora sim sou eu sou eu assim só fazendo um comentário rápido que eu fico agora com isso na cabeça da discussão de vocês né que não era bem a minha pergunta mas eu acho que assim a solução para isso de uma para a questão de como colocar essas duas coisas em relação uma política mais estatal institucional de larga escala uma política mais local de folk né eu acho que fica uma coisa meio em aberto como fazer isso mas eu acho que se a gente não for exigente a gente consegue ver isso em toda parte porque assim você pode dizer que o toda instância local do PT quando ela faz uma intervenção em um determinado lugar e tem um coletivo que faz isso ou aquilo está tendo um efeito folk sendo que ela tem essa ela é totalmente institucionalizada em escala nacional então tem níveis disso né dessa resposta de como mesclar as duas coisas que parecem meio triviais apesar de assim como solucionar esse problema eu não faço a menor ideia sei lá né nem sei se tem solução mas a pergunta mesmo que eu estava pensando que eu estava na cabeça era voltando para a questão até que foi da última vez que era o que que é o que o aceleracionismo de esquerda no outro encontro o que que o aceleracionismo de esquerda quer acelerar e não sei né acho que a minha pergunta é um pouco aberta assim queria saber a opinião de vocês porque eu achei eu fiquei eu fui pego meio desprevenido nessa pergunta quando quando o Bruno botou na outra semana porque pra mim eles tinham um projeto de acelerar eu concordo com as críticas dele e tal acho que realmente falta especificar falta dizer muita coisa mas pra mim a ideia sempre foi eu acho que até eu penso no trabalho da da Apulito aquele sobre o enfim a questão da escala do anarquismo não sei o que mas o porque pra mim a questão era acelerar uma espécie de medida de complexidade era essa ideia de tipo ah o capitalismo tá nos barrando um certo desenvolvimento das potencialidades da humanidade e a gente quer explodir isso porque a gente vai infinitizar essa complexidade possível que o sistema social técnico pode alcançar e até nesse sentido pra mim essa imagem do que que seria esse aumento de complexidade infinita faz muito sentido baseada numa figura mais ecológica talvez digamos porque de fato na ecologia no estudo de um ambiente você tem uma o aumento de complexidade é meio fractal você tem nichos sobre nichos sobre nichos que vão ficando interdependentes e eles vão criando sub nichos então você consegue inclusive infinitizar a complexidade do sistema sem de fato incorrer em um consumo acelerado que destruiria o próprio sistema que aí pra mim já parece ser o projeto mais landeano mas enfim era pra pensar essa questão da se é que isso foi exatamente uma pergunta eu quero pensar essa questão da aceleração o que que tá sendo acelerado no aceleracionismo de esquerda mas valeu gente brigadão aí e muito boa apresentação eu até diria só uma resposta meio rápida assim passando aí depois talvez a gente circule e volta eu diria retomando um pouco o que eu tava falando aqui com a Miriam dessa questão desse eixo que é inclusive um eixo que o Lande clareia de uma certa forma esse eixo entre por um lado aceleração ali nos mercados etc nível da troca e aceleração das tecnologias de produção e tudo mais eu acho que a crítica que pode ser feita nesses termos seria de que você tenta acelerar a primeira sem lidar com a segunda então você tenta acelerar essa tendência da produção etc sem lidar com o lado da circulação essas tecnologias ali e o efeito que essa própria circulação reprodutivamente tem na produção e tudo mais então é meio que uma falha de incorporar o que o Lande vai chamar desses motores gêmeos da modernidade de uma certa forma então eu acho que está se tentando acelerar isso e se tenta fazer isso de uma maneira e claro eu acho que em alguma medida sobre a perspectiva se uma vez que você aceita a hipótese de que essas duas coisas existem fica de fato parecendo que você quer comer o bolo e ter o bolo ao mesmo tempo fica de fato um argumento meio impossível mas eu acho que eu tenho a impressão que é por aí a resposta para isso tudo mais Regis Regis diga lá opa então eu estava aqui tentando ver se eu fazia são duas perguntas eu achei que eram duas enfim são duas perguntas mas talvez eu consiga juntar mais ou menos relacionar as duas que apareceram momentos distintos da sua apresentação primeiro parabenizar eu achei que a sua apresentação e as questões que a Miriam trouxe foram ótimas enfim deu um ponto a outro patamar então ali no início primeiro se apresentou o momento de germinal do aceleracionismo com o texto do Alex Williams e aí daí veio uma pergunta uma coisa que uma dúvida mesmo para daí ver para onde vai que é quando o e deu uma travada ali aparece a teoria do valor que disso se travou repete a última parte travou estão me ouvindo travou vou trocar de verde peraí não seria uma sessão estão me ouvindo aí de CPC sem isso nossa a voz está vindo tipo de fora da minha janela meu Deus o que que é isso exato o primeiro momento da aceleração tem que ser a banda larga para todos mas vocês estão me ouvindo agora? tem sim melhorou? se travar só grita travou daí eu já né é foda que isso me obriga a ser sintético pode travar a qualquer momento nesse terrorismo enfim no texto do Alex Williams essa necessidade de reestruturação relaboração da teoria do valor que dissocie o valor do trabalho nesse sentido pós-marxista e aí a pergunta que fica ali para mim pareceu duas coisas que eu acho que dizer que pensar o capitalismo enfim ficou parecendo que era para pensar o capitalismo o comunismo enfim o pós-capitalismo como uma figura do capitalismo onde o valor está dissociado do trabalho né ou se era relaborar nessa teoria do valor né dissociada do trabalho para para dar conta hoje de como o capitalismo funciona né eu fiquei um pouco na dúvida ou se era para pensar modos pós-capitalistas de funcionamento social onde haveria preço ou mesmo valor mas que não estivessem mais baseados no trabalho uma vez que foi superado dessa forma valor cuja substância seria o trabalho né eu fiquei um pouco na dúvida desses dois né se quiser já responder essa antes de eu retomar porque isso é uma dúvida mesmo eu acho que é mais fácil porque eu sempre me perco na segunda e aí eu acabo vai lá responde meu procedimento é sempre esse em todas as vezes que eu esqueço da primeira mas eu acho que nessa questão eu acho que tem duas tem uma diferença interessante aí porque por um lado o que eu acho que é em um lado você tem a discussão da relevância do circuito trabalho do circuito de trabalho então se ela trabalha salário consumo uma coisa você tem isso e aí que isso explica uma série de coisas outra coisa é você ver como que essa relação consegue explicar ou consegue ser usada como uma partícula explicativa dos movimentos que acontecem no mercado que é por exemplo que é o nível no nível que se opera uma teoria dos preços eu acho que o que o Alex Williams estava chegando aí é que ele estava chegando de que falta um elemento explicativo que não está contido necessariamente numa teoria do valor e aí teoria do valor existe de penca você tem desde sei lá um pouco o coxote que vai conseguir fazer uma quantificação e tirar uma teoria de preço de uma teoria do valor e você vai ter desde pessoas tipo sei lá teorias não substancialistas do valor que vão lidar com isso de uma maneira de uma maneira completamente diferente e aí eu acho que o que o Alex está tentando apontar nessa o Alex eu falo como se fosse meu brother o Williams está tentando apontar nessa é essa debilidade explicativa que assim não consegue necessariamente explicar o movimento dos preços etc através só através desse circuito e que o apego a isso tem uma perda explicativa de entendimento da conjuntura assim e aí isso é corroborado também por eu fui perguntar no pessoal ali do Millier digamos ali dessa época e que eu acho que tem uma entre o que depois se tornou aceleracionismo tinha uma tendência muito grande a ler o Caspi nessa época para se entender a crise de 2008 então eu acho que uma coisa se mapeia em cima da outra ali então quando se tipo esse era uma preocupação comum e que depois acho que foi lidada de uma outra maneira assim foi sendo mitigada por outros lugares talvez aí na próxima crise a gente veja o que acontece a Miriam já estava entendi porque eu estava pensando enfim no esteio também das discussões que na época apareciam entre a galera da Left Lib esse pessoal e eu lembro que tinha o pessoal que era livre mercado contra capital e apareceu algo aqui em algum momento que você mencionou acho que ainda no texto do Willis por isso que eu fiz a relação ele veio da mesma coisa esse negócio do capitalismo contra o Estado livre mercado contra o capital que é algo vou ler um pouco carros o pessoal no limite vai dar no one cap uma parte que de fato vai abraçar inclusive o capitalismo mas daí sai um pouco era um pessoal que queria se pôr ali ainda no meio do caminho anticapitalista mas liberal a ponto de fazer uma defesa do mercado contra a acumulação monopolista do capital esse tipo de coisa então enfim queria saber a posição também do Williams em relação a isso não sabia desse aceleracionismo antediluviano essa forma curiosa desse texto que sumiu da internet enfim queria ouvir um pouco mais disso também mas deixa a outra pergunta essa que eu acho que dá para voltar para a anterior era também queria saber o que você acha da relação se haveria porque foi enfatizado claro a crítica e um dos alvos do MAP mas do aceleracionismo em diversas formas era o operaísmo e como alvo ok você pode apontar que é localista eles tem todas as dificuldades de reestruturar o capital na versão autonomista também agora tem pontos de contato também porque aqui eu estou pensando na verdade porque tem o operaísmo italiano e tem toda a coisa do negre de enfatizar o trabalho intelectual e tal mas tinha o pessoal do socialismo e barbárie que também é um eu vejo como um dos pais do operaísmo estava até lendo Castoriades esses dias e ali tem no Castoriades contra o Lefort no debate deles ele tem uma defesa de que na organização um texto que chama proletariado e organização e na organização do proletariado tem as formas germinais do pós-capitalismo na própria organização do proletariado é político-econômico então tem ainda um foco no trabalho o proletariado o local de trabalho que vai fazer isso uma coisa que mudou brutalmente de lá pra cá mas essa aposta contra os partidos e a separação entre dirigentes e executantes de que o próprio proletariado vai criar esse germe então entrando um pouco nisso e falta no mapa como a gente tem discutido mas que eu acho que é um veio possível de aproximação uma vez que tem algo do próprio capitalismo que organizou os trabalhadores dessa forma e a partir daí acelerando algo nessa direção vai levar pra além também eu não sei o que você acha se você teria algo a dizer por aí porque pelo menos a galera que eu conheço mais próxima do operaísmo o pessoal do Neblina e tal aí já tem o problema da Folkpolitics o manifesto diria que vai ver o MST mesmo pra eles é um grande problema muita gente de lá saiu do MST e tal justamente quando eles viram que virou mais um momento de gestão do trabalho em crise nesse momento terminal apocalíptico não sei o que então o MST era mais um momento de incorporação das lutas na forma trabalho na forma capital inclusive com o modo de domar é um jeito de você jogar a organização contra os meios mais radicais que ainda querem ocupar tanto que você vê lá o Stedley lá no CPI parece que é uma ONG os caras estão não inclusive tem esse problema porque de fato ali se cruzam uma dimensão horizontal e vertical mas é aquilo que ele mesmo falou se você fizer uma reforma agrária acaba não tem uma verdadeira figura do comum que possa ser claro que é um uso tático de estruturas que fazem um ponto diagonal transversal entre horizontalidade e verticalidade e taticamente é possível utilizar mas tem um limite se alguém quiser acabar mesmo vai lá faz uma reforma agrária cede um pouco mais acabou o elemento comum ali que faz de argamassa da coisa toda e nesse sentido você pode também ver outras instituições outras coisas não só formas de luta mas próprias plataformas no sentido deles também tem uma dimensão horizontal e local enfim era o problema que se punha para esses colegas da organização da Neblina que focam no sentido operais da autonomia do proletariado mas daí são os motoboys a luta dos trabalhadores de aplicativo ou você vai fazer uma cooperativa que para eles é gestão ou que eles nem impõem isso mas fazer uma luta pela socialização das plataformas do iFood que também para eles não se põe que seria um outro modo de gerir de um modo mais brutal ainda pelo Estado essa plataforma que esse impasse muito grande porque fazer a cooperativa também tem um problema do ponto de vista aceleracionista que é o localismo ok mas uma empresa entre outras e digamos o ponto de vista mais universal aceleracionista de fato seria intervir na forma da propriedade dessas plataformas e aí pensar o que seria intervir na propriedade dessas plataformas para além de uma socialização pelo Estado que eu acho que aí tem um problema grande e que talvez retome até esse problema e daí eu fiquei pensando que na verdade era a teoria do valor para pensar como funcionaria preço e troca justamente que era esse outro lado tem a produção e o lado da troca que é pouco pensado como funcionaria a troca no capitalismo com as plataformas mais uma vez eu não tenho solução só queria apontar o que para mim onde está a dimensão grande do problema e também se a gente pensar que tem que pensar organização já que não há sujeito dado ali no manifesto mas se você pega as lutas dos trabalhadores de ponta digamos do precariado você se bate de frente com esse tipo de problema fazer uma cooperativa é localista vai para o outro lado e mexer nas formas da propriedade das plataformas é uma coisa que é muito difícil ainda de pensar e queria ouvir um pouco de vocês então essa esfera tática é sempre complicada eu acho que sempre coloca um desafio para a gente que é primeiro pensar como que a gente analisa um pouco essas táticas através das formas que já existem tipo de coisas de casos concretos específicos e tal e também através de como que esses casos depois a incorporação desses casos em modelos de uma certa forma então por exemplo o MST ele é um um caso ali que ele passa de uma certa forma de um modelo para outro e daí essa passagem de um modelo faz com que você tenha uma ruptura interna dentro da própria maneira da própria mobilização daquilo então acho que gera uma consequência interessante sobre o primeiro comentário que você teve ali da da questão da da relação disso com algumas outras correntes etc a impressão que eu tenho é a seguinte assim é um projeto que eu acho que é interessante que me deu o tino disso em pouco tempo então eu tive que retornar para essas coisas muito rápido assim né é essa questão de se comparar exatamente de se posicionar o aceleracionismo em relação a outros marxismos existentes assim e principalmente a tradições marxistas que são mais ligadas na questão da tática eu acho que isso pode ser uma coisa interessante para se entender qual que é esse lugar de uma tática sem ator né que é o lugar do que a gente colocou o mapa assim eu acho que isso tanto essa coisa que você falou dos operaísticos quanto dos autonomistas etc acho que contribui nesse sentido assim no sentido do nos operaístas por exemplo eu acho que tem uma tem uma ênfase que eu acho muito interessante principalmente ali no pessoal que trabalhava com aquelas coisas de hoje em dia tem isso né aquele worker based inquiry que tem uma um journalzão que publica depoimentos sobre o chão do trabalho ali principalmente sobre o chão do trabalho desse trabalho que não é convencional de uma certa forma então do trabalho em aplicativo do trabalho em sei lá em empresas de tecnologia etc e eu acho que tem um déficit disso assim de se tentar mobilizar um pouco dessas histórias assim eu acho que uma coisa que eu vi até na Empowered Bom Machines tinha a Zínia estava falando sobre isso assim de que tem uma oportunidade de se reviver essa tradição de workers inquiry assim porque ao mesmo tempo que você tem você quer fazer uma coisa uma política sem sujeito você precisa se conectar com um lugar de ação mesmo de possibilidade tática né porque todas essas possibilidades táticas por exemplo é sempre aquela elas são sempre mobilizadas no abstrato né porque colocava ah não porque o Trotsky engenheiro porque o Lenny fez não sei o que aí você sempre olha elas retroativamente mas você não olha exatamente beleza tipo como que essas quais eram as as zonas de manobra possíveis ali em outros casos também em outras mobilizações e nisso eu acho que o operaísmo tem muito a ensinar esse olhar pro chão da fábrica pro que que tá acontecendo pra condição de trabalho e eu acho que é uma coisa que o o próprio oceleracionismo tentou fazer com os trabalhadores de aplicativo na época assim você tinha algumas coisas do Nick Stern Check tem um contato ali do Nick Stern Check com esses outros coletivos etc um trabalho que eu acho que é muito interessante pra se pensar nisso é o trabalho de uma brasileira também trabalhando de Milabino que é um trabalho muito forte assim muito potente mesmo sobre como que essa questão pode ser feita assim e eu acho que nesse sentido me parece que tem uma necessidade do aceleracionismo ir pra aí assim e aí por outro lado também da em termos dessas tradições eu acho que a coisa vai se degringolando pra essa necessidade mas é eu tenho a impressão que é talvez a parte mais subdesenvolvida assim porque eu acho que não tem um empuxo principalmente desse centro aceleracionista não tem ninguém trabalhando nisso diretamente com esses termos acho que esses trabalhos tem um abismo entre esses trabalhos e esse aporte teórico assim e porém contudo eu acho que justamente retomar o que alguns dos grupos que trabalham com isso tem de uma certa glorificação da experiência proletária etc eu acho que o que tem que ser feito e isso é um desafio até é um desafio representacional é um desafio estético eu acho do aceleracionismo de como que você representa eu sempre trago esse trabalho em particular o projeto Labour in a Single Shot do Aaron Farouk que eu acho um trabalho muito interessante porque ele trabalha essa pergunta como você representa o trabalho quando o trabalho sai do enquadramento a todo tempo então como que você qual é o procedimento pra você representar isso qual é o procedimento pra você olhar olhar pra esse ambiente de trabalho e pensar na possibilidade navegacional que ele te dá assim eu acho que é uma pergunta que o pessoal ainda não que todos esses grupos os operistas os autonomistas etc pensam e que o pessoal do aceleracionismo não pensa porque tem esse desafio representacional eu acho que esse desafio representacional é um que o pessoal não está disposto a mexer ainda e é uma pena eu acho que poderia sair coisas bem interessantes tanto artisticamente quanto quanto em termos políticos eu tive que fechar aqui rapidinho mas só pra terminar isso porque me parece que a galera de tradição mais operarista autonomista aí tem ou duas saídas porque tem o problema da verticalização do aceleracionismo então você tem a galera que até pode aceitar ou eles ficam acho que é o caso um pouco mais da Ludmilla enfim algumas pessoas você pode sentir às vezes uma nostalgia da perda da CLT e aí é uma luta de recuperação de direitos ah é a precarização é sempre o termo ou é a galera mais localista mesmo que é não beleza o mundo dos direitos acabou o trabalho acabou a gente está em outra época mas daí é totalmente avesso a qualquer forma de organização que em si já vai parecer gestão gerência e já vai se dissociar do momento da luta no chão de fábrica então acho que tem esse impasse muito grande que também mais uma vez só quero ressaltar do lado de lá ou de cá enfim do operais no autonomismo mas foi muito interessante saber que há uma conexão possível tem esse buraco dentro do pensamento do lado organizacional que pode ser preenchido por algo dessa tradição mas que é uma coisa que ainda está pouco pensada sim acho que o Bruno está de mão levantada também Bruno diga lá foi uma das coisas boas a gente revisitar o MEP é que realmente acho que os problemas maiores desse texto emergiram são problemas que interessam diretamente qualquer pessoa que tem algum tipo de horizonte emancipatório ou coisa do gênero primeiro acho que o reconhecimento de que o MEP ele não é de fato um texto com proposições revolucionárias no sentido clássico dá para dizer que ele é um texto radical reformista se é que dá para essas duas coisas estarem juntas e por motivos bastante evidentes se o marxismo se o marxismo clássico acho que não consigo imaginar o marxismo ser pelo menos esse elemento se o marxismo ele tem um sujeito revolucionário que é a classe trabalhadora e se a Nick Land é alguém que também tem um sujeito elege também um sujeito revolucionário que é a inteligência sintética os próprios meios de produção ou no limite o próprio capital o MEP não tem um agente revolucionário e aí é curioso porque a gente fica um pouco nessa a questão disso todo mundo trouxe um pouco a sua maneira a questão do Estado porque ele acaba sendo de fato o melhor candidato só que aí é um pouco curioso porque eu gostaria essa é a primeira pergunta eu gostaria de saber se você acha que é possível que a maioria a maioria dos questionamentos levantados sobre o Estado eles não tem no geral quando a gente pensa em Estado em geral a gente não está pensando uma figura meio homogênea que existe desde o Robert ele meio que não muda sendo que enfim minha apresentação passada mostrou um pouco as questões quantitativas da presença do Estado na economia global e a pergunta é um pouco será que o Estado ele não pode cumprir funções um pouco diferente do que a gente espera que ele cumpre ou melhor talvez não dê para imaginar o Estado como um subcaso ele é um subcaso de uma coisa maior chamada gestão do comum eu falo isso em pensar o Estado como um subcaso de uma coisa que devemos chamar gestão do comum porque você sabe disso existem propostas à direita que vão pensar justamente um pouco isso a figura do Estado ela não desaparece mas é que eles deixam ele chamar de Estado e começam a chamar de empresa mas vão falar assim olha isso aqui que vai gerir o comum vai ser uma empresa vai ter os moldes de uma empresa toda boa parte da esquerda no século XX cada vez mais inclusive feito a crítica de que o Estado é cada vez mais parecido com uma empresa ou seja parece que a ideia de gestão ela ela tem se mostrado um pouco mais um pouco mais forte do que esse selinho chamado Estado e aí talvez a gente comece a pensar o quão nominalista talvez a gente deveria ser e olhar e falar assim talvez Estado seja só um nome para uma coisa que talvez poderia funcionar de outro jeito eu entendo abordagens como por exemplo o capitalismo não pode ficar sem Estado ele nunca existiu sem Estado existem diversas abordagens disso sei lá uma das que eu acho mais bem acabadas a teoria da regulação mas mesmo lá de novo assim eu acho que um desafio interessante é imaginar que o Estado pode ser sim um subcaso de uma gestão do comum mesmo você fala mas o que é esse comum o comum no modelo mais liberal possível o comum é simplesmente você criar uma ambiência de uma ambiência que tem coesão social mínima que inclusive pode envolver simplesmente só repressão você coloca lá um aparelho repressivo do Estado para que trocas ditas voluntárias aconteçam mas na verdade elas estão ali sendo forçadas por diversas trações que a gente não vê queira ser divididas em classes ou não ou outro tipo de extrato então eu queria perguntar um pouco isso se é possível a gente pensar o Estado como um subcaso e que implicações isso talvez teria para o MEP e o segundo ponto é na hora que alguém trouxe a Aurora Polito eu nem lembro quem comentou alguém perguntou sobre a China eu acho que é um exemplo bom e ruim sei lá Tailândia ANCAP adora essas métricas esses exemplos em geral não muito estudados mas que de fato existe alguma coisa ali como não é nem o Estado mínimo não é nem o Estado mínimo é simplesmente o Estado cumprindo uma função diferente do que ele cumpria antes de novo alguma coisa parecida com uma gestão empresarial de gente de novo que nem o patchwork no limite você tem ali você é uma espécie de você tem ações você está no Estado você tem ações você está pagando uma empresa tanto que você pode sair tem saída livre a entrada depende de cada suposto suposto território a segunda consideração é quando alguém falou da Aurora Polito pensando nesse buraco que o MEP tem que é ele não ter uma proposta muito clara de quem que vai além do problema do que é que acelera é tipo quem é que vai fazer isso acho que tem dois grandes problemas no texto mas quando alguém falou da Aurora Polito de fato é um candidato muito bom de você ir lá e encaixar uma coisa na outra falar assim não a Aurora Polito sobre a escala quando ela apresenta uma proposta de novo um tipo de gestão cibernética do comum a gente poderia colocar aquilo ali a gente teria um processo de descentralização o problema de novo que me aparece aí eu queria saber o que você acha disso porque me parece que aparece o problema clássico da esquerda que é o problema da transição você não descentraliza e implementa uma espécie de saiba sim saiba sim do século 21 sem você tomar o poder ah mas isso pode acontecer pela via democrática isso e aquilo mas assim de novo a gente está discutindo um certo etapismo que envolve de novo coisas clássicas batalhas árduas senão a gente fala ah porque o PT não coloca o saber sim é uma coisa tão fácil então existe um jogo de forças nesse sentido fica cada vez mais claro perguntas para mim o quanto o MEP ele em grande medida é um exercício aí eu concordo no caro exercício filosófico gostaria que o mundo fosse assim é quase é quase é quase socialismo alguns marxistas geriam que é quase socialismo utópico no sentido do no sentido do Florent eu gostaria que o mundo fosse assim assim eu vou fazer aqui uma vila eu tenho uma certa ideia fica cada vez menos preso ao que quer queira quer não o Land oferece do outro lado que é uma proposta imanente que em certo sentido já existia no Marx apesar de ter um certo aspecto eu vou falar transemental que o cara vai ficar um certo aspecto projetivo um certo querer não vou ficar puta vou achar correto tem que falar transcendental mesmo enfim uma certa dimensão transcendental quem não gosta de transcendental eu gosto de transcendental uma certa dimensão que seja transcendental no sentido de que eu quero que o mundo seja tal e tal aparece como problema enfim eram um pouco essas duas perguntas primeiro a questão do Estado como subcaso e a questão de que o projeto a proposta da Polito ela parece caber bem ali e no entanto ela retorna uma questão clássica que é o problema de tomada do poder é a questão das etapas os problemas das transições e tudo mais e acho que é um problemão para a esquerda eu tenho uma opinião bem sobre essa questão do Estado como subcaso de gestão eu acho que sim eu só não sei o que ele gerencia exatamente eu acho que o que vai mudando através do tempo não é justamente não é por exemplo você chegar e dizer beleza você tem uma gestão da produção ali porque você vai encontrar isso também você pode retroativamente observar ali todas as não sabemos o que são não sabemos o que gerencia estamos terminando assim já o próximo quando fizer 20 anos a gente descobre ou a gente deixa de saber uma outra coisa também aí futeu tudo mesmo mas para essa questão do Estado como gestão é se a gente vai falando de um gerenciamento estrito de produção eu acho que a gente está falando a gente tem que valenciar isso por uma série histórica e quando você volta para trás você vai olhar por exemplo de que essas próprias decisões de produzir etc esse empuxo de se produzir algo de se gerenciar algo que é produzido de se gerenciar esse espaço onde a troca acontece etc toma constrições muito diferentes uma coisa que eu fico pensando e aí eu tenho é um pouco tangencial mas eu acho que volta para a gente os últimos dois meses que eu tive eu estou tentando entender como funciona o sistema do que estatal entre aspas que não é bem um Estado ali mas esse sistema vamos chamar no no vocabulário do STP meio que o sistema de modo B ali o sistema governamental na Mesopotâmia por exemplo é uma coisa que eu estava tentando é claro agora já bateu o bingo pode todo mundo embora já já falou todas as palavras já mas e aí uma coisa que você se defronta lá que é muito interessante é que você tem você tem uma diferenciação entre tempo uma coisa ali que é a centralização da cidade e uma terceira e essas duas coisas estão sendo lidadas ali e as decisões você tem momentos de alinhamento entre as duas históricas então séries históricas na qual você vai olhar e falar não ó aqui a coisa está a coisa está funcionando de uma maneira por exemplo cíclica então você tem um reforço entre essas duas tem uma uma coadunação política ali entre elas e aí você tem horas na qual essas duas coisas funcionam de uma maneira contracíclica você vai ter o templo puxando para um lado o estado puxando para outro etc e aí eu digo pra mim me parece sim que que seja um subcaso de uma maneira de uma coisa que emerge de um problema de contagem eu acho que é um subcaso de um problema de contagem e daí essa coisa que você chama de gestão eu gostaria de colar bastante com a questão da contabilidade etc e da própria e dessa necessidade por um lado mas ele também se você parar para pensar no que no que está sendo colocado principalmente em sociedades que se sedentarizam etc em pontos que elas têm em comum ele também é uma maneira de lidar com essa com algumas coisas bastante tipo de lidar com a morte em alguma outra maneira também então você tem de lidar com finitude com risco com uma série de outras coisas é um salto a partir da morte de lidar com a morte no sentido de por exemplo quando você tem uma população uma população nômade você não tem que lidar com vários problemas logísticos mesmo tipo assim aqui fulano morreu etc que eu faço você largou a bola para frente entendeu e aí você começa a lidar você começa a ter que estabelecer relações com esse outro plano com esse outro plano ali etc eu acho que a história do estado está muito embutida nesses dois vetores assim tanto no vetor ali de contagem formalização e tanto no outro vetor dessa de se lidar com essa com essa mediação com essas outras entidades tanto para a natureza quanto para a morte ali e eu acho que assim se você olhar numa interação mais recente da coisa eu acho que o estado aparece como um subcaso de gestão e você consegue projetar isso também para outras formações estatais ali mas eu não sei muito bem o que que o que que a gente o que que o que que tipo de conclusão a gente pode tirar disso é uma coisa que me parece eu acho que eu estou tentando tatear nisso de alguma maneira também mas eu não sei exatamente para onde a gente vai com isso porque por exemplo eu acho que de uma de uma certa forma a gente pode estar afirmando uma primazia no capital como vetor desse processo acho que seria um no interesse de de Mr. Land assim de que a invasão aconteceu já já estava acontecendo há muito tempo de uma certa forma a invasão dessa inteligência do futuro ali tudo mais mas eu não sei exatamente como que a gente poderia fazer uma uma apreciação histórica disso aí é isso que se torna um pouco do meu do meu problema ali de de como mapear isso em cima em cima do que está sendo falado assim eu acho que essa eu não consigo responder acho que acabei eu fui para Mesopotâmia e voltei sem uma resposta fui para os nômades e voltei sem uma resposta não, tudo bem mas tem a segunda tem a segunda que é acoplar apolito mas isso faz com que a gente tenha um problema de 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 transição é a questão da apolito eu acho uma loucura assim porque tem esse pessoal tem esse pessoal anarquista de mercado assim é uma posição existente posições realmente existentes ali no campo político é eu acho que eles estão um pouco por um lado naquela naquilo que é formalizado naquele texto mercados versus antimercados ali do Manoel de Landa então eles estão bem naquela é uma é uma realização bem naquela esteira assim eu não acho que eles estejam fugindo muito daquilo o que eu acho que tem e aí que gera um certo problema é que eu não consigo ver essa posição deles a transição justamente a transição para essa posição deles porque você não consegue sem que você postule algum tipo de positividade seja dentro da seja através de uma série histórica de falar vejam aqui através da história você pode ver na verdade várias instâncias de solidariedade que fazem o que é possível ou alguma essência intrínseca mesmo que daí é pior ainda assim tipo você não está postulando nenhuma possibilidade porque já foi assim nenhuma possibilidade de que uma possibilidade só negociada no campo da teoria de que seja daquele jeito eu acho que o problema um pouco dessas hipóteses é justamente esse assim de que você você pode colocar simulações mas você não consegue de fato lastrear aquilo sem ter que correr para um desses dois lados ou seja correr para uma tipo uma reapreciação do passado na qual isso já acontecia ou na qual isso aconteceu por pouco tempo mas isso poderia muito bem ser expandido foi interrompido por uma força de fora enfim bem um terreno bem dos antropólogos assim né mas você também não consegue fazer uma justificação filosófica disso que seja boa assim eu acho e aí eu acho que fica nesse e isso está até no texto da própria Aurora Apólica que ela não consegue necessariamente a meta máxima dela quando ela está colocando ali aumento de complexidade assim mas você não consegue dar complexidade para quê complexidade de quê porque complexidade nesse sentido é melhor o que isso suporta mais do que ali então você fica fica tudo espalhado assim então eu acho que diz de um impasse da maneira como esse impasse reflete para mim pelo menos no aceleracionismo é porque mais uma vez eles têm uma visão clara de mercado do que o mercado é o que o mercado faz o que o mercado pode fazer mesmo que para chegar no final na ponta da visão deles eles ainda eles talvez não tenham o melhor desenho tático mas eles têm uma concepção de mercado ali que eles têm uma visão clara do que seria o mercado para eles para a coisa deles funcionar eu acho que não é o caso do aceleracionismo de esquerda eu acho que esse eixo da troca do mercado é completamente atrofiado ali eu acho que não tem muita saída interna eu acho que isso precisa se recorrer a outras teorias mesmo porque não tem eu acho que realmente para o aceleracionismo de esquerda não tem o aceleracionismo de direita tem uma solução ele tem uma visão disso mas não é uma visão necessariamente que a gente que seja desejável e que é uma visão também que eu acredito que ela retroprojete várias coisas dentro da dentro de lugares nos quais elas não cabem por exemplo a própria questão de se colocar do estado empresa que você mencionou eu acho muito interessante porque por um lado ela pode ser vista como muito tópica por outro ela pode ser vista como uma tendência porque os estados estão de fato se tornando empresa estão de fato confiando em empresas para fazer cada vez mais tarefas e a diminuição de tarefas do estado é uma coisa que permite mais com que ele seja gerenciado como uma empresa então eu acho que tem eu acho que o que faz essa essas especulações serem mais visíveis para a gente e tudo mais é primeiro essa teoria do mercado que é que é melhor ali que está sendo mais colocada e depois essa esse esforço também que é feito de se lidar com categorias que são muito familiares e reconhecíveis quando eu te falo tipo assim quando você se fala do CyberSim mesmo sendo uma coisa concreta o funcionamento do CyberSim é um mistério assim tipo para a maioria das pessoas agora quando você fala o estado como uma empresa quando você vivencia aquele próprio processo tem um investimento muito forte assim que você consegue de certa forma reconhecer aquilo tipo é mais pode ser estranho mas é mais cognoscível de alguma maneira mais palatável assim e se torna a coisa toda dá esse verniz de familiaridade por incrível por mais estranho que seja no final das contas é a mão levantada ali ah peraí aqui mais alguém gente nossa eu acho que eu colei as placas gente vocês vão perder acho que é isso vamos desacelerar é acho que vai desacelerar mas eu queria agradecer só aproveitar a oportunidade agradecer todo mundo por ter vindo acho que muita gente até o final surpreendentemente assim acho que tem sido mega interessante assim essas conversas que a gente está tendo e né fiquem todo mundo fica lá no grupo do Telegram sintonizado no que a gente vai fazer depois tem várias iniciativas que acho que vão para pipocar e coisas que acho que vão aparecer nas próximas semanas aí então convido todo mundo para para estar lá no grupo do Telegram e tudo mais se tiver alguma coisa que vocês se interessarem mais feedback da apresentação é o que vocês acharem assim que que seja interessante vou colar de novo o link do Telegram é que a gente vai fazer aí cola isso colei aqui e aí coisas que vocês acharem interessante das apresentações e tal só me chamar ali no Telegram mesmo para ter uma ideia vocês acham lá no grupo e acho que é isso parabéns parabéns pela apresentação foi excelente assim como a do Regis a Eduarda como respondente a Miriam hoje comentário lateral acho que essa coisa do sistema mundo ela é uma perspectiva privilegiada para olhar essa coisa que a gente está tentando entender chamada capitalismo que coisa ela é eu acho que o zoom out que o sistema mundo dá ele ele foi né subsídios teóricos e bastante robustos acho que está ganhando quem consegue dar esse zoom out e olhar a famosa longa duração né e falar assim olha aqui a gente aqui a gente consegue né talvez sirva de alguma coisa a gente talvez sirva de alguma coisa ao invés de a gente olhar sei lá ah desde os anos 70 neoliberalismo não sei o que assim porra não é toa que em geral neoliberalismo assim é um tema muito pouco explicativo assim porque ele ele é de ontem né ele é de ontem não tem muito rigor fora do fucutianismo assim agora quando você de repente fala assim olha aqui eu quero dar uma olhadinha nos últimos nos últimos mil anos assim né ou desde a revolução industrial assim tem sabe tem alguma coisa acontecendo assim eu acho que o caso do Brodel né que não chega a entrar no sistema o mundo mas é o cara da longa duração né o capitalismo começou no século XII então assim isso ah tá ruim mas assim já foi muito ruim também tá ruim há muito tempo então tudo bem tá ruim já só tava até esperando essa mão levantada aí no final sempre nos 45 segundos o Ricardo base a mão levanta a mão aí sim aí sim vamos lá Ricardo grande Ricardo pessoal boa noite aí poxa tô adorando acompanhar muito legal e realmente eu fico no final porque eu percebo que eu enfim não domino essa retórica de vocês mas acho tô achando incrível mesmo acompanhar muito bacana as razões que me conduziram aqui enfim não vou conseguir falar tão rapidamente isso tudo vai aparecendo aos poucos mas eu fiquei curioso de perguntar pra vocês né porque o manifesto ele tem algo no próprio termo o manifesto dos manifestos estéticos né em geral das vanguardas e tal e nesse aspecto tem algo aí né de produzir uma noção de valor que é auto autogerida né vamos dizer assim sem ter comparativos externos também um traço estético que enfim o campo da arte sempre coloca que você não consegue estabelecer totalmente o valor desses bens simbólicos por uma comparação com valores externos né enfim uma obra que é feita por 20 tijolos não custa o preço daqueles 20 tijolos que você compra na esquina então ela adquire esse valor dito em material simbólico intelectual e etc conceitual e por aí vai então eu queria perguntar pra vocês né que vocês trouxeram de maneira forte na fala de vocês a questão de novas teorias de outras teorias do valor né como fica assim no quadro político mais amplo sem pensar em nenhum localismo essa ideia de um valor autogerido né sem termos comparativos externos né sem cair num localismo numa coisa simplesmente comunitária atravessando escalas né e lembrando que para a economia neoliberal a obra de arte acabou desempenhando no lugar central né por ser um objeto muito dócil às especulações a obra de arte moderna virou um filé mignon né para os grandes capitais as obras são compradas e lacradas num container com ar refrigerado ninguém nunca mais vê esse trabalho com preços astronômicos assim sobretudo na arte moderna não são obras que tem circulação ou compartilhamento simplesmente lacradas e tal e os capitais especulativos adoram esse tipo de trabalho e etc então não sei se vocês teriam algo a falar sobre isso nessa ideia do valor autogerido enfim não sei se vocês teriam eu acho que eu teria que entender melhor o que você está achando de valor autogerido no certo sentido eu concordo e acho que tem alguns textos algumas pessoas que refletem sobre a situação da arte dentro desse contexto assiliacionista e tal a gente citou acho que já falamos um pouquinho disso na outra reunião quando você fez uma pergunta também sobre o caráter de manifesto a gente levantou o Soraya Malik tem umas pessoas que vieram um pouco do terreno ligado ao assiliacionismo e que falam sobre arte também o Soraya Malik é curioso porque está dentro dessa teoria que o Rafael estava falando do Capital Less Power do Anthology of Finance o texto principal dele mais longo é um desenvolvimento dessa questão em que você desvincula o valor do trabalho e justamente o que estava sendo discutido pela Miriam e pelo Rafael aqui naquele momento vira uma teoria da precificação é o que eu queria dizer a teoria da especulação a precificação e uma teoria da especulação também e aí a obra de arte que é justamente aquilo que é muito difícil você valorar em termos de uma teoria do valor trabalho da arte uma coisa que sempre foi muito complicada a gente tem as teorias do aquela tentativa esdrúxula do Mayakovsky por exemplo no Como Fazer Versos de tentar mensurar a complexidade do trabalho poético e aí tentar mensurar a partir dessa complexidade de uma certa tempo gasto de trabalho etc tem uma tentativa de quantificatória quantificativa de mensurar o trabalho poético pelo Mayakovsky que está um pouco em continuidade com a utopia soviética inicial dentro de uma centralidade do mundo do trabalho ainda mas justamente sempre foi um problema isso no certo sentido mensurar a arte como um trabalho o tempo de trabalho necessário esse tipo de questão no âmbito da arte sempre foi um problema então assim vira uma espécie de engraçado essa coisa inefável artística esse valor num sentido mais ético estético associar à arte como um certo âmbito do desinteresse porque não é justamente mensurado dessa maneira se torna uma espécie de elemento privilegiado por uma especulação justamente é curioso onde você tem coincide esse elemento inefável artístico e esse elemento inefável da especulação econômica financeira do mercado financeiro isso é uma coisa curiosa e aí a questão do valor imanente valor autogerido que eu queria entender exatamente o que você quer dizer talvez no sentido bom isso acho que eu li meio rapidamente no texto do Brian Massume que fala do pós-capitalismo isso ele compara inclusive com as formas vivas que são capazes de produzir vamos dizer assim sua própria sua própria energia de certa maneira e não apenas consomem são formas autogestantes eu acho interessante porque a arte bom a gente tem teorias da arte que vão nessa direção mas justamente a questão da valoração em termos econômicos é totalmente transcendente a obra isso que é engraçado não é emanente não é autogerida ela se torna uma espécie de pretexto justamente porque ela tem uma dificuldade existe uma dificuldade de mensurar a quantidade de trabalho imbricada na obra de arte ela se torna um terreno privilegiado para uma completa um valor completamente transcendente a essa quantidade de trabalho aplicada ela se torna um objeto pretexto pre especulação isso é uma coisa que tem sido muito falada é até surpreendente a quantidade de textos sobre isso eu mencionei o speculative aesthetics também da última vez tem os textos do Malik tem o texto do Resnegaestani que eu acho que saiu da internet também um desses que saiu da internet falamos de outro hoje é o Human Centipede esse aí é famoso curtinho escroto para burro um texto escroto enfim mas tem uma mordida ali no texto em relação à arte contemporânea aos estados da arte contemporânea e tudo mais enfim não sei eu não vejo muito a questão de valor autogerido até algo que talvez fosse interessante pensar se poderia ser autogerido o coletivo que eu participava na época o CEI a gente estava tentando fazer uma modulação entre o valor interno e o valor externo na verdade então a quantidade de trabalho empreendido para a militância no interior do coletivo seria modulada pela quantidade de tempo livre que o militante tem se o militante tem pouco tempo livre e está militando e está dando umas horas do seu tempo para a militância essa hora de trabalho vale mais do que a hora daquele que tem muito tempo livre e havia uma tentativa de fazer uma equação e produzir uma moeda interna ao coletivo que já tinha 60 a 80 cabeças na época então já era uma pequena comunidade fazer uma moeda que em algum sentido autogerida não é autogerida em algum sentido gerida por essa diferença entre o dentro e o fora do coletivo quer dizer a quantidade de tempo livre envolvido naquele tempo depreendido para a militância mas é justamente dentro da militância política a gente poderia imaginar alguma coisa similar para um coletivo de arte talvez seria um experimento interessante é do Rezão Negaristana Santo Pé Humano não acho que só para responder um pouquinho tentar responder um pouquinho na pergunta do carne antes da gente fechar eu acho que uma coisa interessante aí no texto Aura Polita ela tem uma certa proposta que é baseada também em arte em uma instância então o modelo que ela tem de aumento de complexidade no mercado do comunismo é baseado o exemplo que ela sempre dá um exemplo de arte é interessante porque você pensa uma pessoa que está falando de anarquismo de mercado etc ela vai escolher justamente a obra de arte para falar daquilo e eu acho que ela vai desenvolvendo um certo pensamento disso que eu acho bem interessante mas no mais eu concordo com o que você falou no sentido de qual é o papel da obra de arte hoje parece que é sempre servir para fazer um pouco dessa desse meio de campo assim de ser esse estofo entre entre de uma certa tipo gerenciado principalmente entre capital e estado ali né eu acho que está um pouco nesse estofo ali do que do que tenta fazer e que inclusive acho que algumas das tendências assim que a gente vê sei lá por um lado você tem um pessoal que é obcecado por uma 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 obsessão com arte política né com mensagem política e com a necessidade de se ter uma mensagem política na arte de outro lado uma obsessão nascente agora por forma assim de se pensar na forma acima de qualquer coisa e sem um um estofo político ali que me parece que são duas dois movimentos profundamente despolitizantes cada um a sua maneira um porque ele tenta estabelecer o valor da obra ou o valor artístico etc somente baseado numa certa posturagem política ali daquilo e que satura o significado daquilo com mil explicações e a outra porque tenta tenta pensar deixa todas te oferece simplesmente um objeto sem qualquer que parece que não se insere numa rede além de ser um momento de apreciação ali de tipo nossa isso aqui é legal é bonitinho e que está inserido em toda uma economia de hype dessa própria obsessão com forma então acho que tem essas duas muito pouco é feito entre essas duas coisas acho que esse contínuo despolitizante cada um a sua maneira porque acho que foi um desafio para quem está fazendo arte hoje que é como que você nem satura a sua coisa com significado externo nem simplesmente se baseia só na atração que aquela imagem vai ter por já ter sido reconhecida ou por algum tipo de evocação assim enfim só queria comentar isso mesmo gostei muito dessa parte do seu comentário é isso a gente encerra já a gente Miriam quer falar alguma coisa não não eu estava escutando a parte da produção de obra de arte estética gostei bastante mercadoria das mercadorias é a boa é a boa bem então é isso gente obrigado pela presença fiz as vezes aqui de MC não apresentei nada mas fiquei todas as vezes todos os dias fazendo a mediação aqui então assim acho que cabe fazer um fechamento eu fazer um fechamento e agradecer todo mundo que apresentou todo mundo que respondeu e todo mundo que veio e anunciar que em breve tudo isso estará no Youtube inclusive o ciclo do Meia Sul que já se encerrou há algum tempo este também e fiquem atentos para os próximos a gente vai anunciando lá no grupo do Telegram existe uma proposta de bom enfim isso é uma outra coisa questão do Discord mas isso a gente levanta lá no Telegram se o pessoal quer migrar para o Discord quer fazer um segundo grupo de Discord existe uma proposta nesse sentido mas tudo bem estou abrindo uma coisa desnecessária aqui então é isso acho que é isso obrigado a todos e todas até a próxima então gente obrigado boa noite abração a todos pessoal tchau 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 A CIDADE NO BRASIL